Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu nunca sei o número. Qual o número desse, Jean? 92. Estamos quase chegando no 100. Do meu lado aqui, o Monarcão. E aí? Hoje de banho tomado. Finalmente, né? Uma vez por semana. E eu queria agradecer primeiramente a galera do Exit Lag, os nossos patrocinadores. Muito obrigado. E, cara, se você tem algum problema de conexão nos seus joguinhos, se você tem ping alto, se você sofre com perda de pacote, essas coisas, dá uma olhada aqui na descrição, clica no link. Você pode experimentar por três dias, não precisa nem cadastrar o cartão de crédito para você ver se funciona para você de verdade. E se funcionar, você contrata os caras lá, não sei o que você vai fazer. Mas conheça o trabalho, o serviço, na verdade, do Exit Lag. Porra, para mim funcionou, inclusive, para jogar COD, para mim, melhorou. Aí. E é bom. E obrigado também, pessoal aí que apoia a gente como pessoa física aí para ajudar a fazer o Flow acontecer. Inclusive, os caras que vão ao churrasco, olha só, você está achando que você vai ao churrasco e você não confirmou no e-mail, você não vai. Porque no site, dá uma olhada no e-mail aí, porque tem lá o link do site, porque é lá que está o endereço da parada. E é lá, se você não for lá... Tem no mural do Apoia-se também, né, Jean? Não tem, não. Mas tem que ter. Porque daí todo mundo vai fazer mesmo. É um monarca que é meio burro, cara. É. Eu sou meio burro, meu. Aí... A gente está acontecendo na Twitch também, tá? Ou seja, a gente está ao vivo agora no YouTube e na Twitch também. Faltou falar alguma coisa, Jean? É isso. Superchat. Ah, é. Isso assim, se você quiser mandar alguma mensagem e tal, sabe que a gente não lê nada durante o Flow, aqui a conversa é sagrada. Mas a gente está fazendo esse lance de agora, depois do Flow, a gente lê as mensagens... Superchat a partir de 10 reais. A partir de 10 conto. É isso aí. Isso é importante. Com a gente aqui na minha frente, Rogério Skylab. E aí, cara? Porra, é o maior prazer estar com vocês, cara. É curioso, né? Porque a primeira vez que vocês me procuraram, o Flow me procurou... Faz um tempão, a gente estava em Curitiba ainda. E acho que foi você mesmo... Foi eu. Sempre sou eu. Que entrou em contato direto, né? E aí, cara, eu nunca tinha ouvido falar no Flow, né? Aí eu fui ver uma... Antes de responder qualquer coisa, eu fui dar uma olhada na entrevista. Aí eu ouvi os entrevistadores e vi um entrevistado. Nem saberia dizer hoje quem seria, quem era o entrevistado. Eu não gostei, não gostei de porra nenhuma aquilo ali. Nem respondi, sacou? Cara, isso é maravilhoso, pra ser sincero. Ouvir isso de você aqui é maravilhoso. Isso quer dizer que, porra, tem algumas opções aí. A gente evoluiu. Ou você estava enganado. Não, eu posso te dizer. Eu estava completamente enganado. Mas aí, passado algum tempo, aí vocês... Acho que vocês desistiram. Não desistiram, mas podemos dizer que sim. Alguma desistência. A gente já vai fazer mais tarde. Aí veio o MC Gorila aqui. O MC Gorila era o cara que tem trabalhado comigo. Gravou no meu último disco. Ele fez uma participação muito interessante de uma música que eu compus, chamado Cabecinha, né? E aí, o MC Gorila, através da esposa dele, a produtora, falou, porra, o flow é sensacional. Eles querem chamar vocês e tal. E aí, logo depois que ela falou isso, você voltou a entrar em contato, no caso, com a minha mulher. E ficou falando. Eu falei, Solange, espera um pouquinho. Eu vou dar uma olhada mais a fundo no programa, nesse programa flow. E eu fiquei maravilhoso. E aí, de fato, eu mergulhei. Eu me vi de madrugada, quatro horas, cinco da mar... Porque as entrevistas são longas, né? E eu comecei a ver um universo que eu não conhecia. Meninos que ganharam muito dinheiro na internet com videogame, caralho. Sacou? Eu falei, que isso? Um jogo feio para nada. Eu vou ter frango contigo e vocês vão rir da minha cara. E é verdade, cara. Eu nunca joguei videogame. Caralho. Caralho, é verdade, cara. É verdade, cara. Nossa, cara. Eu nunca joguei videogame, sabe? Quem joga videogame sempre joga. Eu nunca gostei de jogar. Que interessante. Eu nunca gostei de jogar videogame, sabe? Que doideira. Porque, é lógico, é uma outra geração. Eu já sou velho pra caralho. Qual que era o troço do que tu quer? A minha geração, eu estava até comentando com vocês, a minha geração foi uma geração da televisão, cara. Eu me lembro que todas as grandes novelas da televisão, a fase de ouro da televisão, com Dias Gomes, Bandeira 2, Saramandaia. Cara, eu vi todas essas novelas. Eram novelas geniais, né? Então, cara, eu sou da geração da televisão e da geração do cinema. A tua ainda vê novela? Da geração do cinema. Às vezes eu vejo, cara. Mas você sente que é antigamente melhor. Essa novela atual que está no ar, chamado Amor de Mãe, é uma novela muito interessante. Caralho, eu não lembro a última novela que eu vi. É uma novela muito interessante. Faço ideia. É, pra você ver como é que é. É uma questão de hábito cultural, de geração. E a minha geração também foi da geração do cinema, dos grandes diretores, entendeu? Então, pra mim, vocês não imaginam a dificuldade pra eu ver um seriado do Netflix, porra. Vocês não imaginam a dificuldade. Nossa, pra gente é tão natural, na verdade. Eu nem vou ao cinema. Olha que doideira. Mas tem uns seriados que você acha que são parecidos com novelas. E, por incrível que pareça, eu só vou ao cinema. Olha que doideira. Aí, outro dia, chegou um garoto e falou... Cara, outro dia não. Algum tempo atrás, faz um certo tempinho. Não, você não pode falar isso dos seriados da Netflix. São seriados maravilhosos. Você tem que ver o seriado do presidente que transou com o porco, porra. Ah, é o Black Mirror. Black Mirror. Parece que foi o primeiro episódio. Esse foi o primeiro episódio. Falei, então eu vou ver, porra. Ah, tu viu? Eu vi. Ah, que da hora. Ele não mexeu comigo em momento nenhum. Você tá me entendendo? Ou seja, a minha formação foi com os grandes diretores de cinema. A partir daí, cara, eu não... Nenhum seriado do Netflix consegue me... Te colocar lá. E eu falo isso esteticamente mesmo. Então, se for da Marvel, você deve enviar. Eu sou de uma outra forma. Ah, sim. Eu também odeio. Totalmente. Eu não odeio, não. Na verdade, eu... Eu tô cansado, mano. Só que toda hora é a mesma coisa, né? Isso aqui é foda. Você já sabe o que vai acontecer. Você fala assim, eu compreendo, eu nunca fui ao cinema e muita gente realmente não foi ao cinema, não vai mais ao cinema. É, eu não vou mais ao cinema. Eu até hoje tenho esse hábito cultural de frequentar o cinema. Eu vou ao cinema, sabe? Nada vai substituir o telão. Pois é. É uma experiência única. É uma experiência única. Mas você já usou um VR? Que é o Realidade Virtual? Não. É uma telinha, só que você... Ela coloca aqui, assim, na sua cara, você entra no filme. E aí você olha pros lados, assim, você tá dentro, sabe? É muito... Não é o... Esse sistema... Esse sistema de você botar... É, tu bota um capacete... Não, não, não. Mas é um outro nome que dá quando você coloca... Não sei. M2, como é que é? Não. Não, não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. Esse lance que a gente tá falando é Realidade Virtual. Não, qual o nome daquele óculos preto, porra? É o óculos Rift. Pois é, que você vê em outra dimensão. É, é isso. Não, 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 não. Isso aí no cinema, você tá falando? É. Não, não. Isso aí é o óculos 3D. É o óculos 3D, pois é. O óculos 3D foi uma coisa que não funcionou muito comigo no cinema. Não, não funcionou com ninguém. É uma merda. Aquilo ali é meio merda. Fica forçando o olho pra ver o filme, você não consegue... Não, não, não. Mas a Realidade Virtual é outra coisa. É outra coisa. Você tá dentro... Se você tá aqui, ó, é como se você tivesse... Você move a cabeça, você vê dentro do... Você tá com um capacete, aí você move tudo assim. E aí você... É como se você estivesse dentro daquilo ali que você tá experimentando. Por exemplo, você tá jogando um videogame em Realidade Virtual e você tá dentro do jogo. Você olha, você tá numa casa abandonada, você olha, você tá na casa abandonada. É como se a tela fosse tudo. É como se a tela fosse tudo. Tudo que existe é a tela. Não existe mais nada além da tela. O único que você não faz é tocar coisas. Pra isso você tem um controle. Pô, mas esse distanciamento é tão importante, né, cara? Não sei, cara. Tem gente que gosta de entrar. Pra mim, o distanciamento é muito importante. Um dia você vai ver... Porque eu preciso do distanciamento pra poder ver e analisar e... Entendi. Então o distanciamento pra mim é muito importante. É realmente que no VR tem coisa que se perde. Esse negócio de ficar dentro, pra mim, não é sedutor. Talvez por isso que tu não gosta do 3D. É por isso, é. Ah, mas é. Bom, sei lá. Mas eu acho que você devia ter uma experiência de VR. Não, lógico. É, tem uma... Eu acho que pornografia em VR é o melhor... É o melhor jeito de ver pornografia no mundo. É o melhor jeito do mundo. Imagina você olhar pra baixo e é você. É curioso. Porque eu sou viciado em pornografia. Eu sei. A gente sabe. E eu vou tentar. Vou experimentar isso. Mas deixa eu continuar, porque eu tava interrompido. Aí na segunda tentativa, eu falei, Solange, espera um pouco. Aí eu comecei a ver todas as entrevistas do Flow. E às vezes eu me via de madrugada, 4 horas da manhã, vendo. E eu acabei me... Eu fiquei, assim, seduzido. Tanto por vocês dois, quanto pelos convidados. Entendeu? Porque eram convidados de um outro universo. Completamente diferente do meu. Entendeu? Ainda que politicamente fossem completamente diferentes também. Mas, assim, eu comecei a vê-los. Entendeu? E eu não sei, cara. Eu acho que a esquerda precisa tanto disso, né? De ver o outro, né? Porra, escra. Conversar, trocar uma ideia de... A gente tava falando lá no aeroporto. Você se lembra daquele que aconteceu? Eu vou contar um caso que aconteceu. De uma menina, inclusive, que eu gosto muito. Ela foi candidata a governador no Rio de Janeiro. Ela foi uma candidata. Ela perdeu. Quem ganhou foi o Víctor. É a Marcia Tilbury. Ela foi uma candidata do PT pelo governo no Rio de Janeiro. E eu gostava da Marcia. Eu gosto da Marcia Tilbury. É uma intelectual. É uma professora. Escreve livros. Entendeu? Enfim, eu gosto muito dela. E ela protagonizou uma situação que eu fiquei pensando. Será que se eu estivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa? Porque um programa de rádio, acho que foi rádio, convidou-a para fazer uma participação. E ela foi. Só que ali, nesse programa, no rádio, ela encontrou um outro convidado. E ela não foi informada disso. E uma pessoa que ela não gostava. Ela não gostava. Por causa de diferenças políticas, discussões e tal. Que era o japonês do MBL. Ah, o que que você disse? O japonês do MBL. E ele ficou. Eu vi a entrevista. E ela ficou puta. Porque ela deveria ter sido avisada. Também acho. Se eu vou no programa. Se eu venho aqui. E você me coloca um convidado aqui. Que eu não sabia. E que eu não gosto. Ué, eu vou ficar puto, cara. Eu quero ser avisado. Eu quero ser informado. Ela ficou muito puta. E ela não gostou. Achou que foi uma sacanagem. Ela se levantou da cadeira e foi embora. Eu compreendi. Eu compreendi a posição dela. Eu também compreendo, para ser sincero. Só que eu não faria isso. Eu ficaria. Eu ficaria e discutiria. Eu ficaria puto. Porque eu também não gosto do japonês do MBL. Mas eu ficaria e iria discutir com ele politicamente. Não há dúvida nenhuma que eu iria ficar e discutir. Sim. Mas eu compreendi a postura da Márcia Chubri. Porque realmente foi uma sacanagem do dono do programa que não a avisou e não avisou de má fé. Mas eu admiro a pessoa que consegue passar por essa barreira e se propor a conversar com o diferente. É verdade. Eu acho que isso é o que precisa acontecer na sociedade. E retomando isso, eu acho que precisa acontecer na sociedade. E aí estou falando também do meu segmento. A esquerda precisa fazer isso. Tem a frase de um poeta que eu gosto muito, chamado Torquato Neto, poeta paraibano, que foi um poeta tropicalista, um músico tropicalista, um compositor tropicalista da primeiríssima qualidade. E eu já escrevi vários textos sobre ele e tal. E ele viveu todo o regime militar, regime negro militar. E ele dizia exatamente isso. Que a esquerda, nós temos que ocupar todos os espaços. Entendeu? A gente precisa ocupar os espaços. E não ocupar. A gente precisa ocupar. Está presente. Porque nós estamos vivendo uma luta política. Uma luta. Então, você não pode ficar preso numa bolha. E conversar só com o cara, ele já concorda com você. Exato. Tem que estar todos espaços. Nesse sentido, sim. Eu vou ser falando contigo. Evidentemente que eu tenho divergências políticas com, por exemplo, o Danilo Gentili. Evidentemente. E o Danilo Gentili sabe disso. Mas o Danilo Gentili gosta do trabalho com música. E é o meu caso, inclusive. Eu também não concordo muito contigo nesse ponto. Mas você é uma pessoa completa. Você não é só o cara que gosta da política desse lado. E o Danilo Gentili me convida várias vezes para eu ir no programa. E eu vou falar lá. Vou conversar muito sobre música, evidentemente. Cara, existe patrônia ideológica, cara. Sim. Patrônia ideológica. Neguinho da esquerda fica puta comigo. Deu ir no Danilo. Caralho. E o Danilo falou, sim. Isso se chama patrônia ideológica. Isso existia desde a década de 60 e continua existindo hoje. Mas o cara tinha que querer que você vá no Danilo Gentili. Eu imagino. Mas, gente, como a gente estava conversando e você disse para mim, sem muito rodeio, você disse, cara, vocês são um cara antipetista, né? E eu te falei o quê? Cara, a gente não quer ser. Eu não gosto desse rótulo. Eu acho que isso limita o que a gente pode alcançar, sabe? Ser antipetista. Eu não sou anti nada. Eu quero conversar com todo mundo. Eu quero que todo mundo venha aqui trocar ideia. O problema é que eles não aceitam. Eles não aceitam. Eu fiquei muito... Não, você entendeu, né? Então, na primeira vez, quando eu vi o programa, eu tive uma certa resistência. E fiquei na dúvida depois. Será que eu devo... Mas aí, cara, eu falei assim, é óbvio que eu tenho que... É evidente que eu tenho que... Cara, eu fico muito feliz, meu, que você se considera de esquerda e tem essa postura. E a esquerda tem que tomar essa situação. Sim, mano. Eu achei tão engraçado que teve um maluco aqui. Eu não sei se foi o Nando Moura ou o Nando Moura. Que falou assim, porra, o presidente dessa porra é o Haddad. Isso é ridículo. Isso é muito ridículo, cara. Isso é muito ridículo, né? Porque o Haddad tá fora da jogada, se diz. Agora, o Haddad... Deixa eu falar, então, né? O Haddad é um biscoito fino, né, cara? Ele é um baracudo. Lógico. Você vai conversar com o Haddad. O Haddad vai conversar sobre pedagogia, sobre filosofia, sobre política, entendeu, cara? Haddad é uma... Eu vou ser frio contigo. Se você pensar bem, na política brasileira hoje, um nome que tenha aparecido de novo, né? E, lógico, quando eu falo em política, não é de ontem. É nos últimos 15 ou 20 anos, né? O nome que realmente apareceu, um novo nome, é o Haddad. Não tenho dúvida quanto a isso. Você não pode falar Ciro, porque o Ciro tá aí há muitos anos. Então, é. Eu acho que eu gosto mais do Haddad do que eu gosto do Ciro, pra ser sincero. Eu sinto que tem uma prepotência no Ciro que eu não curto nem um pouco. Não, eu odeio. Ele parece que ele é muito... Ele tem muito direito de estar no poder, pra ele, tá ligado? Ele tinha que estar no poder. É um absurdo ele não estar no poder. O problema... É, e tem isso, né? Ele acha que ele é muito inteligente. Sim. Ele acha que ele é muito inteligente. Superior a muitas pessoas. É muito superior, muito inteligente. É impressionante isso, né? Isso é o que mais me afasta do Ciro, pra ser sincero. E não adianta, não. Porque o PDT de hoje, o PDT dele, do Ciro, tem nada a ver com o PDT do grande Brizola. E aí você me dá uma oportunidade de falar do Rio de Janeiro, né? Sim. Porque você é carioca. Eu sou do Rio, mas ele é o teu querido Rio de Janeiro, mas nem tão querido assim pra mim, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Eu sou carioca, sabe, cara? Eu amo o Rio de Janeiro. Você sempre morou lá? Sempre morei lá. Eu sou carioca, cara. Eu acho que as pessoas já têm uma identidade, sabe? Eu sou carioca da internet, na real. As pessoas, quando falam de mim, meus amigos me sacanham do jeito que eu falo. Ô Igor, o Rio de Janeiro é uma cidade fragmentada, pô. Todo mundo sabe disso, né? Tem a Zona Sul e tem o outro lado. E todo mundo sabe disso. O Rio de Janeiro é uma cidade fragmentada. Mas se você pensar bem, São Paulo também não deve ser muito diferente, não. Eu não gosto de São Paulo também. São Paulo deve ser muito diferente. Mas sabe que as pessoas... São Paulo tem a periferia que não tem nada a ver com o Oscar Freire, né? É, não sei nada a ver. Tem nada a ver, né? Eu acho que a diferença é que no Rio a galera anda de fuzil, assim. É uma guerra muito mais aberta, assim, de certa forma. São Paulo as coisas são mais escondidas. Tem violência e tem diferença de desaguardar auto-social pra caralho aqui. Mas eu acho que no Rio é um pouco mais escrachado. É um pouco mais porra louca as coisas. Eu acho positivo isso. Acho positivo. Positivo de que ponto de vista é? Antes da gente continuar nessa linha, eu só quero te dizer que, cara, eu não diria que todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é dividido em dois dessa forma como... Sabe por quê? Em Curitiba, lá, os caras vêm falar comigo como se... Ah! Já que eu sou do... Já que eu sou do Rio, porra. Então eu vivia na praia. Cara, eu ia na praia às vezes. Não, mas o pior não é isso. Hoje, as pessoas lá fora têm uma péssima imagem do Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro só é violência, não é? Também não é verdade. Cara, eu vou ter franco contigo. Eu vivo no Rio a vida toda. Eu nunca... É um meio absurdo. Eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Eu vivo na... Eu ando muito na rua. Eu sou da rua. Eu não sou a geração internet que fica preso em estúdio. Eu sou a geração internet que fica preso em estúdio. Eu ando muito na rua. Eu adoro andar na rua, sabe? Eu adoro andar na rua. Eu já fui... Tentaram me assaltar aqui em São Paulo. Então você tá melhor do que eu, já. Eu nunca fui assaltado no Rio, cara. Entendeu? Uma vez eu tentaram... Teve um cara que tentou me roubar dentro do Meia 29, que é um ônibus que vai dirigir a São Espenha. Sei. Conheço. Então, aí eu tava indo levar o almoço do meu pai com o uniforme do Cefete, que foi, inclusive, onde eu te conheci. Aí o cara... Cefete é um excelente colégio, cara. Sim, cara. Um excelente colégio. Você tá de parabéns de ter estudado no Cefete, sabe? E sabe o que é interessante do Cefete? É que ele é um bom colégio mesmo, mas você tem que ser um bom aluno também. Também. Porque lá é... Foi um choque pra mim, inclusive, porque ele era muito livre... Eu era livre pra fazer o que... Assim, pra estar onde eu quisesse estar, sabe? Os inspetores não enchiam o saco, eles estavam ali só pra ver se ninguém ia morrer mesmo. Até porque, como tem muito aluno, muita sala, muito tudo, não dá nem pra ver de quem é de qual sala e tal, devia estar em qual aula, então... Mas, assim, o que eu quero dizer é, se eu não quisesse ir pra aula, era só eu não ir pra aula. Só que aí, depois, eu também me fodia. Fodia. Então, era... O Cefete é muito bom, mas você precisa ser um bom aluno também. Outro colégio que eu valorizo muito, além do Cefete, é o Pedro II. O Pedro II também é espectacular. Eu gostava das meninas do Pedro II. É, não. Elas eram mais bonitas que as meninas do Cefete. É? Tem isso, tem essas coisas. Não sei, assim, pelo menos no meu ano tinha. No meu ano tinha. A gente gostava muito de um... Como era ali na Tijuca. É, ali... Então, aí tinha o Pedro II. Pé do Colégio Militar. Exato, Pé do Colégio Militar também. Aí tinha a Universidade Veiga de Almeida que era ali também. Também, ali. Eu acho que ainda é. Ainda é. Então, aí tinha uma época do ano que não era necessariamente no Carnaval, eu não lembro qual época que era, que tinha o Carnaúva, que era tipo uma festa organizada pela Veiga de Almeida e era na rua. Eles fechavam a General Canabarro, que era o Cefete, fechava ali aquele finalzinho. E aí fazia um eventinho ali, botava um trio elétrico, a galera curtia. E aí vinha as mulherzinhas de todos os colégios e tal. E era maneiro, sabe? Eu curtia. Pedro II, né? Eu acho Cefete, Pedro II, é o orgulho da educação no Rio de Janeiro. São colégios públicos, é isso? São colégios públicos. São colégios públicos. Legal, né? São colégios públicos. Isso é muito importante, colégios públicos. Eu aprendi a gostar do... As meninas do Igor estudam em colégio público lá em Curitiba. É, que bacana. E é muito bom também. Cara, o colégio... Isso mesmo. Isso quebrou o preconceito, meu. Isso mesmo. Porque eu tinha preconceito. Eu achava que todo colégio público era uma merda, ponto final. Eu sempre sou bem particular. No colégio público lá em Curitiba, sabe? Olha que beleza. Então, assim, a gente, inclusive, optou por colocar no colégio por várias razões, até de noção de realidade e tal, e tem sido uma experiência dessa maneira. Não sei se eu faria a mesma coisa aqui em São Paulo, não, pra ser sincero, porque eu não sei como é o esquema aqui. Sei. Mas lá funciona muito bem, sabe? Funciona direitinho. Gosto pra caramba. A gente tem um contato bom com todo mundo. Dá pra funcionar, né? É, lá. A coisa pública dá pra funcionar, né? Isso é importante, né? Especialmente porque ela é uma cidade muito menor. Eu acho que são que... Quanto maior as coisas, mais difíceis de gerenciar. Curitiba é uma cidade que... Eles gostam de se isolar mesmo, então as coisas lá funcionam ali dentro do esquema deles. Isoladamente. É, isoladamente. Então, mas funciona. E eu gosto muito da cidade. Pra mim, o problema de Curitiba é que tá cheio de curitibano. Esse é o problema de lá. Tu já fechou em Curitiba? Já. É? Já fechou. Mas deixa eu falar do Rio de Janeiro, cara. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade tão... E às vezes eu vejo que você é meio... Puto com o Rio. Você é meio puto com o Rio, sabe, cara? É porque o seguinte... É porque o... Cara, olha só. Em 89... Eu me lembro muito bem, cara. Em 89, estava... Ia haver a primeira eleição direta, né? Que foi aquela eleição que ganhou o Collor de Melo, né? Mas olha só quais eram os candidatos. Lula. Brizola. Maluf. Maluf. Mário Covas. Mário Covas é bom, né? Mário Covas. Um tal de Afife. Afife do Minho. Acho que até de Paraná. Cara, era um pessoal barra pesada, né? Era pessoal. Comparado com esses candidatos. Sim, são os caras de tradição, né? Pois muito bem, Igor. Em 89, se você fizesse... E eu vivi muito nessa época. Eu era muito ligado ao Brizola. Eu sempre fui... Eu era muito... Eu era brizolista, né? Se você fizesse um mapa do colégio eleitoral no Brasil todo, você chegaria à conclusão... Os analistas políticos que estiverem me ouvindo vão concordar. Em 89, o colégio eleitoral de maior oposição, o estado em que certamente a oposição ganharia, eram dois. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Eram os dois estados de oposição. Nesses estados, Collor não ganhava, não. Jamais ganharia. Quem deu a vitória ao Collor foi o colégio eleitoral mais conservador do país. Qual é? O colégio eleitoral mais conservador do país. É aqui, pô. É aqui. Ah, entendi. São Paulo. É aqui, sim. Isso aqui garantiu a vitória do Collor. Que garantiu uma merda, então. Mas o Rio tem uma história mais progressista. Então, o Rio de Janeiro é um estado... É, é isso que eu quero dizer. É porque nós estamos vivendo de um tempo pra cá. É isso que eu quero dizer. O bom de ter uma certa idade é ver... Porque a gente pode ter uma visão de que o Rio, porra, o Rio é Sérgio Cabral. O Rio é... Entendeu? Quer dizer, houve um determinado momento histórico que houve uma quebra. E essa quebra, eu vou te dizer, vou te localizar historicamente como não foi. Foi quando o Darcy Ribeiro, que era um cara espetacular, ele disputou as eleições... O Brizola já tinha saído, né? Ele disputou as eleições pelo PDT contra o Moreira Franco. E aí, nesse momento, isso já é 90, já estava chegando a 2000. Nesse momento, esse jornalista, quem morreu no helicóptero, eu nunca gostei dele. O Boechat? Nunca gostei dele. Puta que pariu, ele era muito fã do Boechat, cara. Eu nunca gostei dele. Eu lembro que você ficou muito triste. Então, deixa eu te lembrar, então, Igor. O Boechat fez uma campanha difamatória contra o Darcy Ribeiro, que era um cara idôneo, né, cara? Digamos que o Darcy Ribeiro era o biscoito fino do PDT. Não era nem o Brizola. O Darcy Ribeiro era um educador, um antropólogo. Digamos que o Haddad, hoje, é para o PDT, né? O Darcy Ribeiro era para o PDT. Você diz que um biscoito fino é tipo a nata do pensamento. A nata do pensamento. Que traduz o pensamento que devia ser naquele partido ali. Exatamente, né? Um intelectual refinado, né? E aí, o Boechat foi isso. E tanto fez uma campanha difamatória que o Moreira Franco ganhou e o Boechat ganhou um carguinho político dentro do governo. Mas, evidente, cara. Evidente, ele estava ligado ali. Bom, isso aí dá uma dúvida no caráter, na idoneidade do Boechat, né? Eu fico pensando como era fácil fazer esse tipo de campanha nesse tempo, porque os jornais tinham uma credibilidade que não era questionável. Igor, quem representava a oposição no Rio de Janeiro era o PDT. No Rio de Janeiro. Em São Paulo, não. Em São Paulo era o PT, né? Mas, no Rio de Janeiro, a oposição era o PDT, sabe? A esquerda no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, isso que eu quero dizer, tinha uma tradição de esquerda. Tinha mesmo. Tinha uma tradição de esquerda. Que pode ser recuperada, entendeu? Tem uns caras de esquerda que são muito fodas. Tipo, aquele cara da sunguinha de tricô. E que talvez hoje esteja muito ligado. Em termos de esquerda no Rio de Janeiro, talvez o pessoal esteja mais ligado, esteja mais à frente. Hoje. 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 Você gosta do pessoal? Eu gosto do pessoal. Eu gosto... Por exemplo, eu gosto... Marcelo Freixo. Eu gosto menos do Marcelo Freixo. Eu gosto muito do... Boulos. Do Boulos. Eu gosto muito do Boulos. Queria conversar com o Boulos aqui. Cara, sabe que o Boulos, assim, o monarca discorda de mim, inclusive, mas o Boulos é um cara que eu vejo, assim, e pelo menos a impressão que eu tive vendo ele falar... É um novo nome. Boulos é um novo nome. É, um novo nome da esquerda. O que eu via, o que eu... Assim, apesar de discordar de quase 95% das paradas, porque se eu sou de outra, eu penso em outras coisas, sabe? A minha vida me levou para um outro caminho. Mas eu respeito o cara que eu acho que... Que bom que eu posso estar aqui, né? Claro, claro. Muito bem-vindo, inclusive. Isso é tão bom, porque o Buda... Pode falar de mim. O Skylab vai... Só fala no microfone. O Skylab vai dar um intervalo na música para falar com os bolsonaristas. Eu sou bolsonarista. Cara, eu quero... Falaram isso, falaram isso, cara. Falaram isso, cara. Ontem foi um choque para mim, mas já vamos falar sobre... Eu não lembro mais o que eu estava falando. Você estava falando do Boulos, cara. Do Boulos. Então, eu estava dizendo que eu respeito, apesar de não concordar com as coisas que ele fala, e que qualquer pessoa fala, na verdade, eu não preciso concordar para respeitar. E eu gosto quando... Assim, a impressão que eu tenho dele é que ele acredita no que ele está falando. E quando eu vejo isso, eu posso estar enganado, não sei, de qualquer pessoa, inclusive. Mas quando eu vejo isso, eu... Porra, eu respeito isso. O cara está falando algo que... É autêntico. Não é utilitário só para chegar ao poder, por exemplo. É, tipo, o cara está falando um troço que ele acredita. E tem uma militância de longo... Pois é, aí eu dedicou a vida dele a isso. É o meu único receio do Boulos. Eu gosto muito do Boulos. E vou torcer muito por ele. Eu só tenho um pouco de medo do Boulos. Uma aproximação muito próxima dele com... Lula, o PT? Não. O MST? Com a mulher do Caetano, né? Ah, a mulher do Caetano. E aquela turminha ali da... O que tem ali? Eu não sou por dentro. Ah, eu acho que é um... Caetano, você sabe, está ligado muito ao Ciro, né? Ah, entendeu? Ah, entendeu? Mas a mulher já é mais ligada ao pessoal, ao Boulos, né? Mas eu acho que é uma coisa meio... Sabe? Eu acho que o Boulos tinha que se afastar um pouco daquilo ali. E porque a grande base é a militância do Boulos, né? Então, quando eu vejo fotos dele na casinha do Caetano com... Sabe? Eu acho uma... Estava jogando com a elite ali. Ah, é. É. Entendeu? Então, eu acho que o Boulos tem uma relação com as bases, com a militância. E ali... Você sente que a elite do PT se corrompeu completamente? Quem é a elite do PT? Lula. Não. De forma nenhuma. O... Meu querido, o Lula é o maior estadista que esse país já teve. O Lula chega a superar Getúlio Vargas. O Lula é uma... E quem está falando não sou eu, não. Quem está falando não é o mundo todo. Você vai na França... Partes do mundo. Entendeu? O Lula é um grande... Eu, inclusive, tenho um programa... Isso que é muito legal eu falar. Eu tenho um programa no site do Brasil 247. Inclusive, para mim, foi uma surpresa. Gostei de saber, inclusive. Vou explicar como é que é. O editor do site é o Gustavo Conde, sabe? E o Gustavo Conde me chamou para a gente bater um papo sobre coisas. Então, a primeira temporada já acabou. E como é que isso se dava? Aconteceu o seguinte. Eu fazia... Escrevia textos políticos e textos muito pesquisados, sabe? Com autores que eu gostava, né? Autores que, digamos, não há margem de dúvidas, né? Porque, às vezes, eu vejo uns convidados falando aqui. Porque eu li o livro do Roger. Quem é esse Roger? Eu passei, porra, mais de oito anos estudando filosofia. Porra, não consigo... Quem é essa figura? Às vezes, a gente solta os nomes. Quem é bom nisso é o Olavo de Carvalho, né? Solta umas bibliografias... Ah, sim. Que o nome desconheço. Não são nomes respeitados dentro da academia. Eu venho da academia. Eu estudei oito anos de filosofia, entendeu, cara? Então, assim, quando eu escrevo esses textos políticos, eu trabalho com textos... Por exemplo, Jacques Rancière, que escreveu um livro fundamental chamado O Ódio à Democracia. Um filósofo francês espetacular. Alain Badiou. O que ele quer dizer com O Ódio à Democracia? Não, porque nesse livro ele tenta explicar as razões desse ódio que muitas pessoas têm à democracia. E ele, inclusive da esquerda, muito da esquerda, que tem ódio à democracia. E ele chega até Platão. Porque, para o Platão, a democracia assemelhava-se a um jegue, a um burro atrapalhando o trânsito. Era a imagem do Platão sobre a democracia. Entendeu? E aí, qual é a ideia da democracia? A ideia da democracia é justamente essa que o Jacques Rancière fala. O poder foi feito para as elites, para quem tem título, para quem estudou nos melhores colégios. Foi feito por Deus ou foi feito pela estrutura social? Social. A gente construiu um sistema para que a elite pudesse se aproveitar. Exatamente, exatamente. E os que têm títulos. O Jacques Rancière ia muito. São todos que estudaram nos melhores colégios. Você vai ver. Você pega um especialista e pega um estadista, você vai ver que eles estudaram no mesmo colégio. Sabe como é que é? Então, ele faz uma radiografia disso. Olha, o que a democracia é capaz de fazer? A democracia é capaz de eleger um jegue, cara. É capaz. É capaz pra caralho. E aí, como é que essa elite vai ficar puta? Eu acho que a democracia é capaz de não eleger um jegue. Essa elite vai ficar puta. A imagem? A menos que esse jegue seja funcional para a elite. E outra coisa. Normalmente é. Mas a imagem de democracia para o Platão era geralmente. Era um jegue atrapalhando o trânsito. Atrapalhando a modernidade. Entendeu? Porque você pode eleger um jegue. E, enfim, é isso, né? Você está falando de lula. O ódio à democracia, o ódio à democracia, é justamente a elite que fica puta porque, pelo voto direto, você pode eleger um jegue. Sim. É isso que eu quero dizer. Sim, sim. Você acha que agora vamos entrar numa máxima aqui do podcast, coisa que a gente fala em todos os podcasts aqui do Flamengo? Não vai falar que você acredita em Deus. Eu não quero entrar nesse lugar com você. Eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Eu também não sou... Bom, mas o negócio que eu ia falar era sobre dividir, descentralizar o poder. Você acha que não seria legal a gente quebrar um pouco o monopólio do poder da federação, dividir um pouco para os estados, para as cidades? Mas eu acho, mas eu acho. Não seja bobo, não. Eu acredito que os grandes economistas do PT, da esquerda, pensam também assim. Pensam assim? É. Não pensa você que é... Paulo Guedes é o caralho. Se você pegar os grandes acadêmicos da economia... Paulo Guedes não é de porra nenhuma, entendeu? Apesar de ter estudado em Chicago, nos grandes economias, o Paulo Guedes não tem valor nenhum, entendeu? É que ele é um cara mais do mercado privado. É, do mercado privado. E tem relações muito estreitas com o mercado privado. E está sendo pesquisado e investigado aí nessa questão. Ah, provavelmente ele vai ganhar. O modelo de economia que ele quer propor, provavelmente vai ajudar a ele, né? É, vai ajudar. Exatamente. Exatamente. Mas é que eu gosto da questão do liberalismo econômico. Eu gosto dessa parada. Olha, veja bem. O liberalismo econômico é muito bom em sociedades extremamente evoluídas. Nós temos uma sociedade extremamente perversa. Nós temos uma elite gananciosa. E nesse aspecto, o papel do Estado é fundamental. E tem dois papéis fundamentais do Estado. Primeiro, de regulamentação. Não é que o Estado vai disputar com as empresas que estão concorrendo entre si. Mas ele pode regulamentar. Eu acho que o papel regulamentador é importante. O regulamentador é importante. E o segundo aspecto que não podemos esquecer é o seguinte. O Estado tem que ser, principalmente, uma sociedade perversa como a nossa. O Estado tem que ser propositivo. Ele tem que fazer reformas, entendeu? Ele tem que fazer reformas, porque se não, se deixar ao nível estrutural, a perversão vai continuar. Porque a sociedade evolui. Se a máquina estatal não evoluir junto, ela vai ficar obsoleta. Então, eu vou te dar um exemplo e vou olhar para você. Eu acho absurdo uma pessoa de sã consciência racional ir contra as cotas nas universidades. É insano uma pessoa criticar as cotas. Estou falando para você. É insano. É irracional uma pessoa criticar as cotas. Por quê? Porque as cotas têm o objetivo de tentar uma correção. E tem sido muito importante. Tem tido resultados. Tem tido muitos resultados. Mas a cota é focada no ensino superior. E eu acredito que o ensino de base é muito... É, isso pode. É, tudo bem. Mas tem críticas, né? É, ok. Agora, outra coisa. O papel do Lula nas universidades do interior... Cara, quando o Lula foi fazer a sua caravana e foi chegar lá no interior da Bahia, perto onde tinha a região de Alagoas, que tinha os negros fugidos... O nome é... Aquela região que... Me ajuda aí. Que os negros fugiam e se refugiavam no... Nas quilombolas? Nas quilombolas. Tem uma região da Alagoas, perto dos quilombos, lá, que é o trabalho que o PT fez de universidades, de quantos negros tiveram acesso. E quando o Lula for fazer a caravana agora e foi recebido, é emocionante, cara. Emocionante. Ah, mas quase que você ajuda o segmento, né? Vai ser grato a você. Eu acho que tem... O problema é segmentar ajuda, né? Eu acho que tem... Não, não pode ter ajuda. Mas tem que haver correções, tem que haver reparos, entendeu? Eu acho que tem que haver uma estrutura estatal que dá um... Exatamente. Uma capacidade de todo cidadão se posicionar competitivamente. Poxa, mas eu fico feliz que você fale isso, cara. A importância do Estado. Eu não sei se é do Estado, mas é o governo. Não precisa ser do Estado. Não. E nem o Estado quer isso, não. O Estado não quer isso. O Estado quer fazer algumas reformas que são fundamentais para tentar corrigir a perversão que existe. Mas será que o Estado é tão bom moço assim? Será que o Estado quer o nosso melhor mesmo? Quantas cotas? Ou será que ele é apenas uma máquina que pode ser controlada por pessoas que estão... Não, o Estado pode ser corrupto. É, claro que pode ser corrupto. Quanto mais centralizado, quanto maior é? Mas olha só, pode ser corrupto. Mas eu posso te dizer que nos dois períodos consecutivos que o Lula teve à frente, houve avanços sociais impressionantes. É, eu concordo. Impressionante. Sim, sim. E a função do Estado é essa. A função do Estado é essa. Devia ser. Mas eu sinto que tem muita... E qual que é a função do mercado privado? Desculpa aí. Eu escrevi um texto... Eu escrevi um texto... Quer dizer, nesse programa do Desentrevista, primeira temporada... Que tu começou falando, né? Eu escrevi vários textos, né? Falando do Jacques Rancière, depois do Alain Badiou, filósofos franceses importantíssimos, sabe? E depois, enfim, eu comecei a desenvolver um tema que não é um tema meu, original. Não é. Outros pensadores já tinham colocado essa questão, né? Que é uma... Que vai ser o título do meu livro, do meu e-book. Vai ser o título... Legal, legal. Que são vários textos. E o título é Lulismo Selvagem. Tu vai lançar um e-book? E-book. Chamado Lulismo... Lulismo Selvagem. Lulismo Selvagem. O que é um Lulismo Selvagem? Eu vou te explicar porquê. O Lulismo Selvagem, houve um determinado momento que, através dos... Porque tem que tomar muito cuidado. Mas houve um momento do primeiro período Lula, né? E no segundo também aconteceu. Houve um momento em que, através dos créditos que foram concedidos, o povo passou a ter um poder de compra maior. Poder... E, quer dizer, muitos até criticavam da elite. Ah, poder de compra para ir no supermercado só para comprar comida. Porque a comida é muito... É importantíssimo. Mas, assim, uma coisa consumista. Mas, não, não. Sim, teve esse aspecto consumista. Mas, além do aspecto consumista, Evidentemente que vai chegar na educação. Vai entrar, entendeu? Então, foi uma... O povo, ele... Como se... O orgulho próprio, como é que se é? A autoestima. A autoestima. Essa ideia de autoestima, muitas pessoas não visualizam. E isso foi muito importante, sabe? É evidente que a gente faz uma diferenciação entre os dois governos Lula e depois a Dilma. Evidentemente, a gente faz essa diferença. Apesar de eu gostar muito da Dilma. Eu tenho um grande respeito pela história da Dilma, sabe? E a Dilma foi sabotada, não há dúvida nenhuma. Não, não estou ensinando. Mas ela também se sabotou um pouco, né? Ela foi sabotada pelo mercado, não tenha dúvida. Agora, evidentemente que a gente não pode comparar um com o outro. Você acha que o Lula foi uma revolução muito superior? Foi uma revolução, na verdade. Foi uma revolução. Já a Dilma foi só um... O Lula representava a esperança. Você falou uma palavra tão bonita. É isso mesmo. O Lula... Quando eu falo lulismo selvagem, eu estou querendo falar isso. Que ele revolucionou, de certa forma. E eu quero dizer mais uma coisa. Foi tão forte, mas foi tão forte, que tudo o que aconteceu depois, inclusive com a Dilma, inclusive com o Temer, vou chegar ao ponto de dizer, inclusive com o Bolsonaro, porque quem elegeu o Bolsonaro foi boa parte daquela base eleitoral que estava com o Lula. E que abandonou o Lula. Abandonou o Lula, não. Abandonou o PT. Com a Dilma abandonou o PT. Abandonou o PT. E foi pra onde? Foi pra quem acenava pra ele. Quem acenou pra ele foi a direita. Foi o... Por que vocês acham que eles abandonaram o PT? Por que você acha que causou? Qual foi a fonte de insatisfação do povo com o PT? Tem que haver uma autocrítica. Eu acho que houve um abandono das comunidades. Das comunidades... Houve um abandono. Que o partido faz essa autocrítica. O partido não é bobo, não. O partido faz essa autocrítica. Houve um abandono. E nós temos que recuperar novamente essa base perdida. Porque isso se recupera. Isso se recupera. E você dá acesso. E o PT é um partido que vem desde a década de 80, 70. O PT, pra chegar ao poder, levou muito no lombo. Entendeu? Então, é um partido que tem história. E que não se acabrunha. Ele vai à luta. Por exemplo, eu fico extremamente, Igor, extremamente decepcionado e chateado quando eu vejo o japonês da MBL falar assim pra você. Ah, você sabe, Lula é ladrão, né? Não, cara. Eu tenho como ter essa impressão. Olha só, olha só, olha só. Esse programa, esse programa é um programa de conversa. E é fundamental essa conversa que nós estamos tendo, né? E eu acho muito importante. É fundamental. Mas assim, né? Você tem que contar comigo o seguinte. Essa conversa, por mais espontânea que ela seja entre nós e tal, essa conversa é assistida por milhões de pessoas. É. Por uma multidão de pessoas. Uma galera grande. Quem sabe onde a gente chega nos milhões? Mas olha só, mas olha só. Deixa só. Eu sempre esqueço o teu nome. É tão estranho. Monarque, é. Monarque? É que tu gosta da democracia e não do Monarque. É, não do Monarquinhas, né? Bicicleta do Monarque. Tem a bicicleta do Monarque. Bem exato do Monarque. Mas olha só, Monarque. Observa só uma coisa. Puxa ele pra tu aqui, ó. Puxa ele pra tu assim, isso. Não, o que eu ia falar mesmo? É, acho que a... A gente tava falando que o Lula é ladrão. É uma defesa mais que o Lula foi importante. Ah, sim. Do japonês do ML. Ah, isso, exato. Porque ele falou que o Lula é ladrão. Porque você veja o seguinte, o PT é um partido que levou muito nas costas. É um partido muito sofrido, né? Até chegar ao poder, né? Então é o seguinte, o PT não desiste não, cara. O PT vai disputar na justiça o tempo todo pra tentar provar essa questão. É que eu gosto muito mais do brasileiro do que eu gosto do PT, tá ligado? Eu quero que partidos em geral... Meu, eu não gosto... Mas vamos chegar lá. Grupos. Vamos chegar lá. Eu acho que ele tira a identidade do humano, de certa forma, sabe? Mas não dá pra despolitizar, não. Não, mas não é despolitizar. É desagrupar, talvez. É. Porque, por exemplo, o PT é um partido que vai disputar na justiça o tempo todo. Ele não abre mão, não, cara. Entendeu? Sim. Então o cara chega... O direito dele. Lula é um ladrão e fica rindo assim. Ah, meu camarada, aqui você... Se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não. Aqui é um programa... Você... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Mas... Mas você... Agora a gente considera que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Ah. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso. É um... A forma do programa é de conversa? É de conversa livre? Ok. Não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser. A gente não pode ser só dois moleques idiotas. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se. Mas é um programa jornalístico. Tem uma multidão vendo... Tem uma multidão vendo. Tá vendo o BBB também. O BBB é um programa jornalístico. Não é uma conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui tem uma responsabilidade, sacou, cara? Tem uma responsabilidade. O cara, pra chegar e falar, ele é ladrão, ele tem que provar isso, cara. Ah, entendo. Mas é que, tipo... Você tá me entendendo como é que é? Mas você também não vê as notícias e não fica algum pulgo na orelha nessa parada? Pode ter. Mas o deputado federal, ele não pode fazer isso, não, cara. Porque ele pode responder a um processo, cara. Ele não pode chegar e falar isso. Eu penso ao contrário de você. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de falar exatamente o que elas pensam, do jeito que elas pensam. Aqui não é um botequim. Eu queria que aqui fosse, cara. Aqui não é um botequim. Aqui não é um botequim. Aqui é um programa jornalístico. Vocês não são formados em jornalismo? Foda-se. Muitos jornalistas não são formados em jornalismo. Aqui é um programa jornalístico, cara. E a pessoa tem que ter responsabilidade no que falar. Cara, eu tinha um programa atador de passarinho, cara. Um programa atador de passarinho. Muito foda, inclusive. É, o programa... Eu acho que... Eu acho que tem duas características fundamentais no jornalismo, sabe? Primeiro, é uma coisa que vocês têm pra caralho, né? Que é? Que é a hospitalidade. Ah, que bom. Fico feliz. Nossa, você chamou hospitalidade. Isso é fundamental. Eu, no programa atador de passarinho, quando eu recebia meus convidados, procurava ter uma... A questão da hospitalidade, né? Muita gente falava assim, pô, mas o Skylab tratou tão bem o Serguei, né? Pô, quando o Serguei apareceu ali, eu queria saber a discografia do Serguei. Sim, claro. Porque todo mundo folcloriza o Serguei. Que namorou a Johnny Joppa. Sacou? 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 Tem um espantalho que ele queria... Um espantalho. Quer dizer, ao invés de você ver o teu trabalho real, efetivo, né? Tu virou namorada de Johnny Joppa. Exato. Que é uma merda. O Serguei falou no final da entrevista assim pra mim, porra cara, você foi o único cara que fez esse tipo de... Porque até o Jô, quando entrevistava ele, eu entrava nesse clima de folclorização, sacou, cara? Porque tu tava falando mais cedo que eu dei essa palavra. E eu introduzi ele como... Entendeu? Caralho. Entendeu? Eu escrevi um post que eu falava assim, a única forma de você lutar contra a folclorização é trabalhar duro, cara. Eu tenho trabalhado duro durante esses 30 anos com a música. Tenho trabalhado duro. Mas ao mesmo tempo, é legal reconhecer que você teve um impacto forte. Ah, que bom. Que bom. É, com certeza você teve um impacto forte. Mas por outro lado, você mesmo já falou isso, inclusive, algumas vezes, que as gravadoras não gostam muito de tu, por causa, talvez, das coisas que você fala, da forma como você fala. Que foi, no meu caso, foi o que me chamou a atenção. A gente tava conversando quando eu te encontrei, que você fez um show em 2001. No Cefete. É, no Cefete. Professor Paulo Nami, que se você tiver, conhece alguém que sabe onde tá o professor Paulo Nami, manda pra gente, que eu queria saber por onde anda o professor, que foi provavelmente quem entrou. Você falou que foi quem entrou em contato contigo. E, cara, quando eu vi aquela figura ali, um cara magro, com rabo de cavalo, com a calça aberta, com o olho meio torto, cantando no troço, umas músicas bonitas, uma banda foda, banda foda. E aí, de repente, vem o Convento das Carmelitas e eu, caralho, não sei o quê. Daqui a pouco, ele quebra aquilo, tudo que eu tava esperando. E foi isso que chamou a minha atenção. Foi justamente o... Eu não sei nem qual é a palavra, mas é uma quebra de expectativa bizarra o teu trabalho. Isso é legal. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E isso tem um pouco a ver com esse negócio do aqui a gente é jornalismo, tá ligado? Eu quero quebrar isso. Eu sinto essa vontade, tá ligado? É porque você tem uma visão errada do jornalismo, né? Mas eu não quero ser jornalista, tá ligado? Não tem como você fugir. Por quê? É um programa jornalístico. A forma do programa é que pode ser mudada, mas não tem como, porque tem uma multidão vendo esse programa. Mas multidão vê jogo de futebol, multidão vê... Sim, sim. Você quer dizer o que você tá falando que tem a ver com formação de opinião? É disso que você tá dizendo? Não, não. Eu só quero dizer da diferença entre uma conversa particular. Ah, entendo. Entendeu? Sim, claro. É, tem coisas que não são... Tanto que eu te perguntei antes se tinha alguma coisa que você não gostaria de falar. É, lógico. Claro. Eu, quando eu recebi os meus convidados no Canal Brasil, uma coisa que eu fazia questão, cara, estudar o convidado. Saber quem é que tá ali, né? Claro, porra. Pelo amor de Deus. Como é que você não vai, né? Estudar o convidado. Então, são duas coisas. A lei da hospitalidade é isso, né? De receber bem o convidado. Você tá recebendo o convidado na tua casa, né? Eu, no Matador de Passarinho, eu recebia meus convidados, sabe? Então, a Ovei, o próprio Júpiter, sabe? Eu recebia, sim, com todo o meu coração. Porém, tem um outro papel do jornalismo. Tem um outro papel do jornalismo. Que é assim, de colocar questões pro convidado. Não de ser grosseiro. Não de ser antagonista. Não de ser antagonista grosseiro. Mas colocar questões. Sim, provocar. O programa, por exemplo, de Ufro, não pode deixar de abrir mão disso, sabe? Não, a gente não abre mão disso. Por exemplo, você quer uma coisa? Na questão do japonês do MBL, eu senti falta disso. Cara, mas sabe por quê? Porque a gente talvez concorde. Talvez a gente não goste do Lula, tá ligado? De verdade. Talvez a gente... Eu respeito o que ele fez. Eu entendo que ele foi um divisor de águas marcante e importante na história política do Brasil. Mas eu entendo que eu não sou fiel a grupo político. Eu não sou... Mas no fim do programa com o Kim, você provavelmente não viu, mas tem uma hora que ele fala assim pra mim. Cara, eu vou trazer aí uma camisa do MBL pra vocês. Eu falei, cara, beleza, tô precisando mesmo de algo pra limpar o chão. Eu falei isso pra ele. Então assim, quando é algo que eu... Quando é pra falar, é dito. Ontem com o Nando Moura aqui, a gente já tinha falado mal do Nando Moura antes. Mas tudo que a gente tinha dito antes, a gente falou aqui ao vivo na cara dele também. Sabe? Não tenho medo de você. É isso, exatamente. O que eu te falei, eu não vou te entrevistar. O jornalista... Não sabe por que eu tô falando isso? Não sabe por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, outro dia eu vi no Globo News o Paulo Guedes sendo entrevistado pela equipe de jornalismo no Globo News. Cara, é vergonhoso. É meio chupação de sábado, né? Não, não. É vergonhoso. É uma subserviência que envergonha o jornalismo. O jornalismo não é isso. Sacou, cara? Então é isso. Pode estar certo. Você pode não gostar do jornalismo. Mas o que você faz aqui é jornalismo. Pode ser que a gente tenha um papel similar. É que eu fico insistindo nesse negócio de jornalismo porque eu acho que, assim como o Folclore, começa a colocar um rótulo no programa e aí começa a ter uma pressuposição de uma forma com que a gente deveria agir que eu não sei se é necessariamente positivo pra gente, tá ligado? A gente chama o Samidana e não é economista. Então o que isso quer dizer? Ah, se esses caras aí... Porque você pode receber uma pessoa até concordar com o pensamento dela. Mas tem obrigação a colocar a questão. Sim, sim. Sim. É colocar ele contra a parede. Com certeza. Com muita educação. Claro. Mas, sabe, você não pode fugir disso. Por isso que eu te digo, você tá dentro do jornalismo. Entendi. Tudo bem. Eu não tenho que fugir disso. Só vou quebrar o paradigma do jornalismo às vezes. O rótulo é ruim porque ele limita. Eu tô falando porque o Globo News é vergonhoso. Entendi. É. É vergonhoso. Hoje o jornalismo, os caras olham pro William Bonner e falam, cara, o William Bonner é o pináculo do jornalismo. É um cara sério. Com vocês eu aprendi tanta coisa, cara. Vendo as entrevistas. Vendo as entrevistas eu aprendi tanta coisa. Vendo esses garotos que eram campeões de videogame e que tinham um bando rebanho seguindo eles. Imenso, uma cabeça de gato imenso seguindo. Cara, eu achei, sabe, eu aprendi tanto com o teu programa. É jornalismo. É jornalismo, cara. É jornalismo. Tudo bem, tudo bem. Isso é interessante. Mas é um pouco diferente do que tu fazia no Matador de Passarinho. Na verdade é bem diferente. Não, não é. Porque o jornalismo não tem que ser igual. É completamente diferente. O conceito do Matador de Passarinho foi bom você ter falado. Onde foi que tu falou isso? Que o Matador de Passarinho era tipo uma homenagem à decadência. Tu falou algo parecido com isso que eu fiquei, caralho. E assim... É que assim, a primeira palavra que vem na minha cabeça, Skylab... É o oposto daquilo. Pois não, não sei se é o oposto, mas assim, é que eu sei bem que eu tô aqui, né? Então... Cara, eu sou meio decadente, cara. Eu sou uma figura considerada decadente. A gente já passou por esse momento decadente. Vocês me chamam de falido na internet, cara. Exatamente, exato. Você sabe por quê? Porque eu acho que a estrutura da sociedade capitalista é a lei da decadência. Tudo rumo pra decadência. Eventualmente decai, né? É difícil manter a energia de algo... A sociedade capitalista precisa disso. Precisa. E eu acho que o ser humano precisa decair. Quando a gente decai, a gente cresce muito em lugares... A gente não cresce perante a sociedade, mas perante Deus, talvez. Sem querer entrar na metafísica de Deus. Mas você sabe, quando eu convidava os meus convidados, não era, evidentemente, nada relacionado à política. Mal falavam em política. Acho que o único momento que eu falei de política, que eu me lembro, foi no ano de 2013, os movimentos de rua, 2013, que eu recebi, naquele momento, o PC Siqueira. Ah, sim. E o PC Siqueira passou o programa todo falando da violência da polícia. Da polícia. Da violência da polícia. Lógico que ele estava ligado ao movimento... Nossa... O PC sofreu bastante. É. Mas você sabe... Eu estou abrindo uma possibilidade aqui de falar do movimento de rua de 2013, que isso dá manga. É? Dá para vários programas... Entendi. Eu estava... Nessa época aí, eu estava... Eu estava numa outra vibe. Eu estava... Minha filha estava para nascer. Na verdade, em 2013, minha filha tinha acabado de nascer. Então, eu estava numa outra vibe. A minha atenção estava voltada a ganhar dinheiro para manter a galera lá em casa. Mas, assim... Eu lembro desse movimento... Você estava em Curitiba? Não, eu estava no Rio ainda. Eu trabalhava em Botafogo nessa época. Foi fortíssimo. Foi fortíssimo. Em 2013, foi incrível. Foi, acho que, a única movimentação espontânea da sociedade. Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Eu, como petista, eu tenho, às vezes, discordâncias profundas em relação à avaliação do partido no que tange aos movimentos de 2013. Eles acham que o movimento de 2013 foi um movimento infiltrado para ir contra o governo do... Que era a Dilma. Da Dilma. Da Dilma. Eu posso te dizer por mim. Eu posso te dizer por mim. Eu era petista nessa época e continuo sendo, mas nessa época eu vivi com intensidade esse movimento. O movimento das ruas. Eu era um petista que vivi com intensidade o movimento das ruas. Evidente que no movimento das ruas tinha todas as agremiações ali. Tinha, inclusive, o integralismo ali. Tinha mesmo. Óbvio que tinha. Tinha tudo. Era a sociedade em geral que estava puta, né? Estava todo mundo. Eu digo que isso é um lulismo selvagem. Esse é um lulismo selvagem? Eu digo que isso é um lulismo selvagem. Mas nesse caso é um pouco mais amplo. Não, não. Isso é decorrência do... Entendi. Daquele do alto... Sabe? Da autoestima do brasileiro. A gente merece mais. E vamos cobrar essa porra. Porque eu estou com autoestima. Sim. Entendeu? Mas faz sentido. Eu concordo até. E eu me lembro que eu ia na rua e não vai ter copa porra nenhuma. Porra. Cara, igual a mim, igual a mim, tinha muito petista, caralho. Como é que o partido hoje faz essa avaliação? Olha só. Muito petista, assim. Não era só eu, não, cara. Muito petista ali. Agora, e acho legal essa... Agora, eles... Uma coisa que eu discordava um pouco do movimento é o seguinte. Eles impediam que a pessoa... Assembleia. Não, não botasse bandeira. Evidentemente que eles não queriam que o movimento fosse roubado para o partido. Entendeu? Eu entendo a perspectiva deles. Mas justamente isso. Mas, porém, porém, eu acho que por mais que seja um movimento espontâneo na rua, você não pode fazer um... A politização tem que estar. Entendeu? Então, o fato de terem vários partidos não tem problema nenhum. Poderia vários partidos estarem botando faixas ali. Mas é que eles saem na porrada. Eles não conseguem coexistir. Pois é. E eles querem controlar o movimento. Mas havia... Os partidos querem controlar as coisas. Mas havia uma perspectiva da qual eu discordava, que era isso. Contra a política. Contra os partidos políticos. Aí já começa... Porque eu, pelo menos eu, não vejo possibilidade de haver transformações... Sem passar pelo partido. Pelo menos, como está colocado... É, pelo menos no sentido do jeito que está hoje. Não há como você fugir do partido. Na realidade de hoje... Porque o sistema prevê. O sistema prevê. O sistema prevê. Então... E jogar de acordo com as regras do sistema. Exatamente. Não dá para você... E olha, eu vou te falar uma coisa. Você falou uma frase que eu diria que, se eu tivesse que pinçar frases ligadas ao PT, uma frase que eu pensaria é essa aí. O PT pensa muito dessa forma. Trabalhar em cima das regras. Ah, entendi. E talvez ele pudesse pensar menos nisso, né? E a luta do PT hoje... Não, seguindo essa mesma lógica. A luta do PT hoje é na justiça. Sim. Uma pessoa revolucionária talvez não valorizasse tanto a justiça nesse aspecto, né? Mas o PT não. Não está pela justiça. Vamos lá na justiça. Vamos provar que nós estamos certos. Não somos culpados e tal. Então, o PT tem uma coisa de aceitar o sistema comum, entendeu? Eu tenho dificuldade de acreditar nisso porque o meu... De acreditar que o PT aceita o sistema? Não. De acreditar que eles são inocentes. Eles, eu quero dizer... Eu não gosto, para começar... Eu falei para você mais cedo. Eu não gosto do termo petismo, petista, osquerdismo, osquerdismo, porque eu acho que isso limita demais e as pessoas são completas. Deveriam ser, pelo menos. Mas olha, o fato de ser PT, o outro fala que a pessoa... Qual é o problema? O outro fala... Não, não tem problema. O perigo é justamente querer eliminar tudo isso. Não, tá. Até que seja o cara do MBL, o cara... Não tem problema nenhum. O perigo é justamente o que eu podia... Eu estava ocorrendo em 2013, de querer eliminar todos os partidos. Isso que eu acho... Não, não, mas não é disso que eu estou falando. Mas você entende de onde vem esse sentimento da sociedade brasileira, né? Então, com o que tem a ver com o que eu estava construindo. Por exemplo, o cara que fala que é petista... Porque assim, hoje, se você fala qualquer coisa do Bolsonaro, você é automaticamente petista. Eu já fui chamado de petista. Diversas vezes. Inclusive, pelo mesmo argumento que eu já te falei. Mas você não pode ser psdbista? Porra, mas foda-se. Os caras não estão nem aí. Eles só me chamam... Por exemplo, hoje, se você não é bolsonarista, você é petista. É desse sentido da palavra que eu estou dizendo que eu não gosto. Sabe? É tudo que é... Ah, porra, para esses argumentos aí de petista. Tipo, eles jogam um monte de coisa e não sabem direito o que está dizendo. Quem sabe? É, não sabem direito o que está dizendo. É verdade. Eu não curto esses rótulos por causa disso. Mas assim, eu sinto que a sociedade como um todo, e eu, é a minha percepção, na verdade, que eu estava falando que eu tenho essa dificuldade de acreditar que eles são inocentes. Porque o meu problema é que a maneira como a política acontece no Brasil, ela encaminha o cara que trabalha com isso para a corrupção. Então, assim, é muita regalia, é muita facilidade, o Estado é muito inchado, é muito fácil de você roubar e não acontecer nada. Tem Estados no Brasil que você não precisa nem justificar a verba indenizatória. Os deputados, então, efetivamente, eles ganham 130 mil, efetivamente, que é o salário, todas as paradas... O arquístico interior de Pernambuco foi alijado e continuaram ganhando. Então, cara, isso é um absurdo que é, assim, ele é um absurdo legal, é um absurdo que é... É, tem que ser transformado esse sistema político, cara. Exatamente. Então, assim... Mas não acabar com os partidos. Não, não acho que, assim... Não é por aí. Eu acho que precisa, que precisava haver uma reforma política muito profunda. É, lógico. Mas muito profunda. O PT concorda contigo, cara. É o primeiro passo. Exatamente isso. Então, o PT... O PT... O PT... O PT... Não, concorda. Porque quando ele estava no poder, ele podia ter iniciado movimentos para isso e não. Quando ele estava no poder, ele podia muita coisa e não fez. Não fez. Mas também ele não tinha... Porque é difícil às vezes estar no Congresso... Eu acredito que é difícil. É, entendeu? Por exemplo, o Lula mesmo... O Lula mesmo se confessou depois que ele estava... Depois, né? Depois de preso. Um pouquinho antes de ser preso. Um pouquinho. Que ele... Se ele voltasse, ele faria uma coisa que ele se arrepende de não ter feito. Que é descontrolar a mídia. Não precisa mais disso. Já tem internet. É. Hoje a internet já fez isso de graça. Olha aí. Olha o Bolsonaro e o presidente por causa da internet. Mas você não pode esquecer que a Globo ainda tem um poder de influência muito grande. Mas ela está diminuindo bastante. Ela tem medo da gente, inclusive. Tem poder de influência na internet, quero dizer. Eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro e eles têm cérebros. Monarque, você é uma minoria absoluta, cara. Por favor, pense no Brasil, no povo brasileiro, cara. Você é uma minoria absoluta, cara. Sim, claro. Pelo amor de Deus, o Globo tem um poder de influência enorme nesse Brasil imenso, cara. Sim, sim. Primeiro que eles controlam vários meios de chegar nas pessoas. Eles faturam bilhões e bilhões por ano. Eles têm muita energia financeira passando eles. Só que eles não têm credibilidade. Tá ligado? Eles perderam isso. Eles não são mais aquela... Antes, o que falava na Globo era a lei. Agora não é mais. Agora todo mundo duvida da Globo. Isso é bom. Mas você sabe... Tudo bem. Eu até concordo com você por causa dessa polarização toda e tal. Mas você sabe, cara, os meios de comunicação, a mídia, às vezes a influência é subliminar. Sabe? Você até pode dizer assim, eu discordo da Globo e tal. Mas a Globo... Mas a mensagem foi passada. Mas ela compra o seu concorrente. Vai pegando subliminar. Eu vou te passar... Eu vou falar de um outro filósofo tão importante. Um filósofo norte-americano. Chama-se Richard Hort. É um famoso, importantíssimo. Isso é poderoso. E ele dizia uma coisa muito interessante. Pega um muçulmano e vai morar numa sociedade americana. Pleno Nova York. Ele certamente vai chegar no primeiro dia lá em Nova York. Ele vai odiar aquilo. E certamente ele vai viver no guetozinho dele. No guetozinho dele. Na bolhezinha dele. Com os seus iguais. E Nova York lá. E só a maioria. É. Só que acontece um problema. E ele critica aquela sociedade. Mas ele está morando lá. Só que tem um problema. Ele entra na universidade. Ele entra na universidade. E o tempo vai passando. Passa o primeiro ano. Passa o segundo. Passa o terceiro. Quando termina a faculdade, ele está totalmente aculturado. Assimilado. Totalmente. Esse processo acontece. E é de que forma? De forma subliminar. Você namora uma menina americana. Você vai com um grupo para o cinema. Vai. Quer dizer. Ele tinha todo um. Uma construção. Ele era todo um armamento contra aquela sociedade capitalista. Vai mudando tudo. De uma forma subliminar. O Richard Hort não acredita no poder racional da discussão. A argumentação é uma bobagem. Tem os culturalistas alemães que acreditam no poder da argumentação. Você consegue convencer pessoas. Convencer. E chegar a um acordo. Chegar a um acordo. Cara, na nossa sociedade, na forma como ela está polarizada, principalmente, não existe. Os caras não têm nem conversado. Ninguém convence ninguém. E se você discutir, você não vai mudar em nada o que você já pensa e o que você deixou de pensar. Então, a mudança se dá de forma subliminar. Cara, eu concordo. E aí, no sentido, a mídia tem um poder sobrenatural. Faz sentido. Tem um poder imenso, a mídia. Eles editam normas, né? Editam normas subliminarmente. Na novela, aqui, 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 aqui. Mas você concorda que a internet também está tendo esse papel agora? Mas muitas vezes a internet está junto com a Globo. Você está fazendo isso agora. Na verdade, existe um braço da internet que é muito global. E é grande esse braço. E é forte. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora, que eu já te falei que é uma maioria... Ninguém gosta de mim. Pelo contrário, cara. É uma maioria. Politicamente, é uma maioria que discorda de você, com certeza. E deve estar uma loucura que ele chatearia porque você... Porra, o outro dizer que existe um bolso petista... Aquilo ali soca um absurdo absoluto. Então, esse aqui é o meu problema. Não é porque o cara foi advogado da... Isso é palhaçado, ridículo. Mas eu acho que esse não era o ponto dele, na verdade, Sky. Bolso petista. Não existe. Mas eu acho que existe uma tática adotada pelo petismo. Uma tática, uma estratégia. Não gosto desse termo petista para falar disso. Mas eu entendo. Eu entendo. Continua. E eu acho que essa estratégia está sendo replicada na direita também. A mesma estratégia. Qual é a estratégia? Estratégia de, por exemplo, endeusar uma figura política. Colocar ele como ser supremo. Não, mas olha... Como o Bolsonaro está sendo endeusado pelo grupo... É, é verdade. Mas você não se engane, não. Como muitos falam assim... Ah, porque a esquerda clássica tem aqueles... A esquerda clássica tem aquela coisa em cega. Aquela coisa cega da idolatria. É bobagem. Isso é bobagem. Muito pelo contrário. O pensamento petista não é muito isso. Você é uma minoria, Skylar. Não, 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 mas olha... Dentro do PT você é uma minoria. O fato é que é o seguinte. Nós temos um grande líder. Isso não é insofismável. Não se discute. Nós temos um grande líder. Agora, o movimento petista não é de endeusar tanto assim uma figura, não. Sabe? Sabe quem era muito assim? Sabe por quê? Porque eu vivi muito essa experiência. O PDT endeusava muito o Brizola. O Brizola é... Tanto que o Brizola, na época, era classificado. Classificado pelos petistas de caudilho. Era uma expressão que os petistas adoravam. Porque você sabe que havia uma racha. O Brizola de um lado e o PT de outro. E é uma classificação que os petistas davam para os brisolistas. O Brizola é um caudilho. Por causa dessa valorização a uma figura. O PT, tradicionalmente, não é de valorizar uma figura. Não é. Porque ele vem do marxismo. Ele vem do marxismo. E o marxismo, ele valoriza a questão da estrutura. A estrutura é mais importante. A questão do partido é muito importante. O Lula já perdeu num congresso dentro do partido? Quantas vezes o Lula já perdeu? Mas antigamente, né? Não, ainda hoje. Hoje é difícil, hein, Skylar? O Lula perde. O Lula perde. O congresso do PT, o partido do PT, o congresso do PT, as assembleias do PT, como partido, tem muita força, cara. Não pensa você que é o Lula que vai vencer toda. O Lula já perdeu várias vezes, cara. Entendeu? O que eu vejo na história não é isso. O PT está ligado muito a partido. Não é figura, não. A partido. Valoriza-se muito. Sempre foi. A origem do PT era essa. Às vezes a gente brigava. O que a gente era brisolista e a gente falava assim, porra, mas o PT é purista pra caralho. Porque o Brizola e o PDT já tinham aquele jogo de tomar lá, dá cá, né? E que o PT não gostava. O PT era muito purista nessa época. Nesse aspecto, o fato do PT ter tomado o poder... Fudeu o PT. Não, não. Não, ao contrário. Eu acho que o PT cresceu, amadureceu. Ele viu como é que é o processo. Mas não viu como é que é o processo. É assim que faz. É com tomar lá da cá. Não viu como é o processo. Que não é purismo. Não é com purismo que você vai mudar. O Bolsonaro está vendo isso agora também. Ele está fazendo a mesma coisa. Você não vai implementar reformas através do purismo. Não é, cara. E o Bolsonaro está fazendo isso, né? Porque o Bolsonaro está vendo na prática que não dá pra fazer, cara. Através da relação com o Congresso. Tem que ser uma outra relação, cara. Não adianta purismo aí nessa história. Sim, concordo. Eu acho que o presidente pode falar o que ele quiser. Na hora de passar as palavras de fazer, não é assim também. E o PT... Não é só uma canetada e rabô. Mas você sabe que grandes intelectuais abandonaram o PT. Grandes intelectuais abandonaram o PT muito por causa disso, né? Porque, enquanto oposição pregava uma coisa, enquanto poder não conseguiram continuar com aquela coisa. Muitos intelectuais saíram fora, né? Francisco de Oliveira, por exemplo, um sociólogo importantíssimo, saiu fora. Saiu fora do PT por causa muito em função disso. Agora, o PT... Eu não acho. Eu acho que é uma espécie de purismo. Que o partido... Quando você faz política, não é... Você acha que tem que ter automa-lada-cá? Não é que é automa-lada-cá. É uma relação de... De troca. Você tá... Sabe? Você tá convivendo com outros partidos. Com outras... É uma democracia necessária. É uma democracia, porra! Sim, sim. O que é democracia, caralho? Mas é que tem formas de fazer automa-lada-cá, desse jeito, né? Evidente, evidente. E talvez o PT tenha escolhido uma forma que foi um cavalo de Troia pra eles, né? Não é, porque ele tinha... O Michel Temer era uma... O PMDB era fortíssimo. Você não conseguia passar nada no Congresso sem o apoio do PMDB, porra! Eles tão lá em todos chupando... Porra, sempre foi! Era um partido assim, cara! O centrão. Entendeu? E o PMDB não queria o poder, ele queria... Chupar, tentar o poder. É, entendeu? É a forma dele, a estratégia dele. Entendeu? O PMDB precisava disso. Qualquer partido faria isso. Entendeu? Não é um jogo sujo, né? Agora, os puristas ficam... É o jogo como ele tem que ser jogado na realidade que a gente vive nesse momento. Vamos falar de música, porra! Vamos! Vamos falar de música! Vamos falar de música! Ai, ai, ai. Cara, tu... Faz quanto tempo... Faz quanto tempo que tu lançou o último disco aí da trilogia do... Foi... Foi no último... Foi no final... Não faz muito tempo, não, na verdade. Foi no final do último ano. Foi no final do ano. Eu completei a trilogia do Cu, né? O primeiro disco da trilogia do Cu foi O Rei do Cu. O segundo disco, o volume 2, foi Nas Portas do Cu. Esse eu ouvi, o primeiro eu não ouvi ainda. E o terceiro, agora, é Crítica da Faculdade do Cu. Com esse tu tem quantos dígitos? É uma forma de me remeter a Kant também, né? Kant escreveu um livro muito importante, que é a Crítica da Faculdade do Juízo, né? E eu escrevi a Crítica da Faculdade do Cu. E eu gosto do... Uma vez eu ouvi você falando, Danilo, gente... Esse cigarro é... Faz mal esse cigarro, sabia? Faz mal. Eu gosto muito da coisa que faz mal. Ah, tá certo. Eu falo com você, tem tempo. Por isso que eu tô falando. Sim. Tu não fuma, né? Eu ouvi tu falando com o Eduardo Sterblitz que tu não fuma. Eu não fumo. Mas tu gosta de fazer o... Acho tu é elegante. É elegante. Esse aqui já não é tão elegante, né? Nossa. Nossa. O Nando Moura falou que é cigarrinho de baitola isso aqui. É. Mas é bonito o movimento do cigarrinho de baitola. Sim. Ah, é clássico, pô. Antigamente criança, né? Tinha propaganda de criança. Você sabe que a nossa sociedade, ela é muito americanizada nesse aspecto, né? Porque não faz muitos anos... Não, quer dizer, faz alguns anos, sim. Mas aqui no Brasil era já proibido, né? Eu fui... Eu tava em Londres. Aí eu tava num café, tomando café. E aí, quem sumou? Pfff, pra que... Eu falo, que isso, Solange? Que coisa... No Brasil não era mais assim. Porque o Brasil segue muito nesse aspecto. Segue muito os Estados Unidos. Em vários aspectos. Os Estados Unidos. A gente é muito, muito seguido. É. E eles lá naquela... Aquele café fechado, ele vinha fumando na maior, cara. Sim. Culturalmente, cigarro. Era norma, né? De certa forma, né? Me incomodava um pouco. Mas depois eu passei a... Na verdade, eu tenho várias construções. Aliás, eu tenho uma música muito importante. Tem cigarro aí? Hã? Se tem, se... Você não já ouviu essa música? Não, ainda não. Essa música tá no último disco, né? É uma música antiga minha, né? Que eu regravei, tá no último disco. E na primeira música desse disco, aí tu fica gritando Lula Livre no final. Lula Livre. Lula Livre. Não, é o seguinte. Lula Livre, galera! Essa música é do Júpiter Maçã. A marchinha psicótica do Doutor Sup. E eu canto uma música. Eu também acho uma música muito bonita do... E é uma homenagem mesmo que eu presto ao Júpiter, né? Eu já tinha gravado uma outra do Júpiter, que é Eu e Minha Ex. E gravei essa também, né? E no final dessa música, acho engraçado que no final da música fica mais voz. Todo mundo rindo, meninas rindo, garotos rindo e tal. Na gravação original do Júpiter. Eu achei engraçado aquilo. E tentei reproduzir aquelas vozes. Aí eu... O quê? Hein? 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 Não entendi, hein? Lula Livre! Comecei a gritar Lula Livre! Comecei a gritar. E acaba... E acaba fácil. Sabe uma parada que eu gosto muito dessas músicas? É que... Você conhece... Você mal conhece minhas músicas, cara. Eu gosto. As que eu ouvi, eu gostei. Tá bom já, né? Já é. Mas confesso, eu não realmente não... O Igor... É que o Igor é mais velho que eu, tá ligado? E ele era mais conhecedor. Eu realmente não sou... Mas eu gosto... Eu acho você talentosíssimo, pra ser sincero. Porque eu sinto que você consegue falar com... Sobre coisas... Tabus e tal. Não é só isso. Não é a questão do tabu, necessariamente. Acho legal que você tá disposto a falar de coisas que são tabus. Eu gosto disso, que eu sou um cara que gosta de quebrar esses paradigmas. E quando alguém quebra também, eu respeito. Mas eu acho que você consegue falar sobre coisas que são naturais da vida humana. Das interações humanas. E que não são necessariamente as coisas que todo mundo fala, tá ligado? Você fala sobre questões do cotidiano das pessoas. E você trabalha aquele cotidiano de uma forma a explicar o porquê daquilo. E da onde vem o sentimento. Por exemplo, o matador de passarinho. Eu acho que você tá expressando o sentimento daquele cara que não tá nem aí pro passarinho. Que ele gosta de matar o passarinho. E eu acho que você sentiu que existia dentro da sociedade um sentimento oposto. De querer preservar a natureza e os animais de uma maneira, talvez, que não seja realista. E aí você quer provocar. Você quer trazer isso à tona e falar, mano, essa é a vida que a gente vive. Você sabe que é isso. Muito bem. Muito bom. Muito bom o que você falou. Teve um dos meus primeiros programas do Jô Soares. Inclusive, eu falei uma merda aqui, da última vez que eu falei de você. Eu falei que ele, ah, deve ter ido no Jô Soares umas duas vezes. O cara já foi mais de 20. Sim, o cara é. Eu lancei toda a minha discografia lá. E eu fiquei muito marcado no Jô. Porque o Jô me perguntou assim. E as baleias? Eu falei, porra. Pau no cu das baleias. O que eu tenho a ver com as baleias? Eu fiquei muito marcado nisso. E hoje eu não falaria nisso. Entendi. Hoje eu não falaria nisso. Por quê? Porque eu acho que está errado isso, saca? Não tem problema nos matar baleias. Lógico. Sabe? Não tem nada a ver. E eu tive... Mas eu vou tentar explicar por que eu tinha essa posição. Um membro do Matar Passarinho. Porque eu tinha um pouco dessa posição. E que eu hoje condeno. Eu combato. Tanto que recentemente... Meu pai não gosta de pomba. Ele faz umas arabatanas. Mas pomba é chato. E fica dando um estiro com os dardos. Aí ele faz uns dardos de papel com a ponta de piaçava. E fica colocando mochila nos pombos. Aí... Tem muito pomba no rio, né? Recentemente eu fiz uma música chamada Matador de Passarinho 2. E nessa música eu estou atirando nos passarinhos, mas estou errando tudo. Entendi. É um matador de merda. Esse matador é meio... Erra de propósito, na verdade. Sabe o monarque? Eu, às vezes, contradigo tudo que eu fiz, sabe? É como se eu estivesse indo contra o que eu fiz em alguns momentos, sabe? Se você arrepende... Eu, às vezes, me arrependo. E, às vezes, eu vou contra. Então, quando eu fiz o Matador de Passarinho 2, de uma certa forma eu estava indo contra isso que você está falando aí. Agora, eu vou tentar explicar por que eu fiz isso, porque muita gente não entende isso. É lógico que tem muita gente, Sociedade Protetora dos Animais, por exemplo, não gosta de uma música chamada Matadoro das Almas, que eu vou matar um... Que eu falo dos bois, das carnes, a saudade dos antigos açougueiros, né? Então, a Sociedade Protetora dos Animais não gostava disso. Algumas músicas que eu fiz, como, por exemplo, Motosserra, que provavelmente eu vou espedaçando a mulher que a mulher me traiu, né? E eu planto os pedaços na terra e daqueles pedaços nasce uma flor, passa uma flor, né? É uma música extremamente poética, mas extremamente agressiva. E muitas feministas não gostam. E elas têm razão de não gostar. Eu não concordo com você. Mas deixa eu falar por quê. Naquele primeiro momento, por que eu fiz isso? Por que eu fiz exatamente aquilo naquele primeiro momento? É porque eu estava começando na música e eu achava a música popular tão chata. Chata, brega e muito politicamente correta. Muito limpinha, muito limpinha, sabe? E isso foi principalmente na década de 70. Porque na década de 60, não. Na década de 60, a Bolsa Nova teve o tropicalismo, teve toda aquela violência toda. A década de 60 foi legal, bacana. A década de 60 foi revolucionária da maneira geral. Foi ok, foi revolucionária. A década de 70 foi uma merda. E eu vivi muito isso, sabe? Foi uma ressaca da 60. Então, eu fiquei pensando assim, exatamente. Então, quando eu pensei assim, eu vou fazer música, eu vou botar para arrebentar, cara. Eu, sabe, essa coisa politicamente correta? Simone. Você lembra aquela cantora? Simone. Aquele pessoal da MPB. Eu achava aquilo uma merda. Então, eu entrei pisando, pisoteando mesmo. Eu entrei para arrebentar com a coisa, sabe? Eu respeito isso para caralho. Sabe? Então, eu acho que essas músicas, elas tinham muito mais a ver com a história da música popular brasileira, com a qual eu discordava, do que com as minhas posturas políticas. Entendo, entendo, entendo. Você está me entendendo? Sim. E eu, às vezes, me sinto que eu sou um pouco marcado por causa dessas primeiras composições, sabe? E tem muitas pessoas que me perguntam, por que você não faz aquelas primeiras composições mais violentas, mais, entendeu, e tal? É porque o meu processo é outro. Porque agora a gente está em outro momento. Eu acho. Mas será que a gente não está no momento de quebrar o Politicamente Correto? Não, não, não. Eu estou falando assim, como pessoa. Eu entendo você, sabe por quê? Eu também já fiz umas coisas na internet que eu não quero, eu não sou mais aquele cara. E a gente muda, sabe? O tempo muda. É, cara. Agora, assim, agora eu tenho 35 anos, entendeu? Não tenho mais 25 ou 28. Mas naquele momento foi importante, não foi? Naquele momento foi importante. Exatamente. É isso que eu falei. Naquele momento foi importante. Teve uma função. Teve uma função. Então, aquelas primeiras músicas minhas, Motosserra, Matador de Passarinho, elas tinham uma função. Uma função precisa, né? Agora, eu manter aquilo, eu não veria sentido, entendeu? Então, hoje eu estou fazendo outro tipo de música, né? Mas você ainda continua com essa parada de querer quebrar o Politicamente Correto? Eu acho, como eu falei no programa Pânico, eu acho o Politicamente Correto muito chato. Muito chato. E que vem, às vezes, bem muitas vezes, de um segmento da esquerda que eu chamaria de esquerda identitária. O que é a esquerda identitária? Mas, ao mesmo tempo, é compreensível. Por exemplo, a esquerda identitária, o movimento dos negros, o movimento feminista. A cota entra nisso, né? Lógico, evidentemente. E eu entendo que eles sejam politicamente corretos, no sentido assim, porra, vai sacanear. Às vezes, o Danilo, às vezes, fazia uma sacanagem com os negros. Vai tomar um cu. Isso aí, porra, não temos, sabe, um país escravocrata como o nosso, né? Um país, né? Tem muita escravidão no Brasil. Então, eu entendo a esquerda identitária, mas, às vezes, ela assume uma postura muito politicamente correta. Muito superior, moralmente superior. Uma patrulha chata. Uma patrulha ideológica. Uma patrulha ideológica que é isso que eu estou falando, né? Entendeu? Eu acho isso tão indesagradável, entendeu? Agora, de qualquer maneira, eu não faria algumas músicas que eu fiz no início da minha carreira, porque os tempos mudaram. Entendo. Entendo pra caralho. Até porque eu fico pensando, e você disse que aconteceu desses grupos encherem, de alguns grupos encherem o teu saco. Hoje ia ser 20 vezes pior. Hoje ia ser impossível você fazer algo assim. Você ia ser... Não sei, cara, mas assim, eu percebo... Porque, na internet, as pessoas gostam de você. Sabe? Independente de... Por exemplo, eu gosto de você pra caralho. Eu não... Eu discordo de você em uma porrada de coisa, no ponto de vista político, mas você, como eu te disse, você é uma pessoa completa. Eu não preciso concordar com 100% do que você fala, e nem você comigo. E o que eu estava dizendo é que as pessoas, de uma maneira geral, gostam de você na internet. Se você solta uma motosserra hoje, tu manda motosserra 2. Com certeza, com certeza. Fudeu, cara. Fudeu. Tanto que eu não nem canto nos meus shows, sabia? Não tenho nem cantado nos meus shows. Minha favorita é o Convento das Carmelitas ainda. Convento eu também não canto há muito tempo. É? O Convento é uma música muito cinematográfica, que eu preciso da performance no palco. Estrangulei! E a questão da série. Caralho, aquilo... Eu lembro até hoje. Mas você sabe, a série é muito importante. Eu falei isso no programa do Júpiter. As freiras, elas não têm identidade própria. Elas são números, né? Porque são todas fantasias. São todas as mesmas, né? Então, elas não podem ter identidade própria. Acredito que em instituições como o Clero, por exemplo, o padre talvez não possa ter também muita identidade própria. Não, você sabe o que esperar de um padre e se ele não cumpre aquela função, se ele não age daquela maneira, ele é um mau padre. Exatamente. É o campo dos militares, a mesma coisa. Isso foi um dos principais motivos de eu não querer me tornar esse cara. Por pouco eu não me tornei policial no Rio, já teria morrido. E eu servi o exército, eu fiquei lá um ano. Mas o que mais me incomodava lá é como eu era tratado... Assim, eu saí do Cefete, cara, com todo respeito. Eu sei mais ou menos uma coisa ou outra aqui, né? Porra, mas lá eu era jardineiro. Eu já não era nem jardineiro, eu era o cara que cortava, fazia cri-cri, arrancava grama que ficava nascendo na pedra do subcomandante ali, tá ligado? Eu, porra, cara, não quero fazer isso. Não tô sendo bem aproveitado aqui. É, que porra é essa aqui, cara? Acabei de sair do Cefete, cara. O cara me botar aqui pra ficar arrancando capim? Não quero arrancar capim. Lógico. Mas é isso que um soldado faz, sabe? Então, tinha um imbecil de um sargento, o nome dele era Ricardo, que ele era muito burro. Ele era burro. Ele virou sargento de tanto tempo que ele ficou no exército sendo burro, sabe? Aí ele virou sargento. Então, ele falava as burrices, as ordens burras. Ele nem sabia como funcionava, as paradas. Eu só... São instituições disciplinares, né? Disciplina. E favorece os burros, me parece. Porque já que você não precisa pensar... Favorece os disciplinados, né? E os burros. É que o burro, normalmente, ele é mais disciplinado. É verdade. Eu sinto isso. É verdade. Porque eu acho que a questão é que a disciplina, ela dá segurança. É. Ela dá rotina. Você sabe o que fazer, não precisa pensar. E se você é um cara que não tem muita capacidade de improvisar, você vai preferir a rotina e a segurança. É verdade. Se bem que você sabe muito bem que você é um produtor de conteúdos, né? A rotina é importante também, né? A rotina é importante também. Inclusive, o melhor... Pro intelectual, a rotina é importante. Sim. Sim. Os intelectuais de verdade são os caras disciplinados. São. São. Coisa que eu não sou. Você vê que o cara acorda cedo... Eu não sou nada disciplinado. O cara vai caminhar. Eu sou um merda na disciplina, assim. O cara sabe... A hora que ele vai trabalhar é aquela hora ali. Eu fico fumando cigarro de baitola, bebo cerveja toda hora. Acordo tarde. Com uma coisa. Mas nessa tua indisciplina, você tá produzindo coisas, né, cara? Isso que é bom. Por incrível que pareça. Mais uma sorte, né? Mas já tive tempos. Eu fiquei três anos, cara. Sem produzir nada? Nada. Só aproveitando a minha indisciplina, tá ligado? Pode crer. Mas foi um tempo difícil, cara. Por incrível que pareça também. Eu tava mais... Sem fazer nada, mas ao mesmo tempo... Me corroía por dentro. Ficar sem fazer nada. É por isso que eu faço algo. Mas eu adoro indisciplina. Mas eu respeito disciplina. Agora, você imagina... Eu, por exemplo, fazer um curso de filosofia, estudar Kant, Platão, Hegel. Como é que eu não vou ter disciplina? Tem que botar a bunda ali, cara. Não tem como, cara. Não, não. Disciplina é importantíssimo. Não tem como, cara. É o que separa os homens dos meninos, na minha opinião. É a disciplina. Com certeza. Disciplina é o que... Porque a sociedade, ela tem que depender de você, pra você ser alguém legal, alguém importante. E se você não tem disciplina pra nada, como que a sociedade vai depender se ela não sabe se amanhã você não vai estar lá mais? Você sabe, Monark, uma coisa que eu tenho que me dá uma tristeza, Igor, me dá uma tristeza profunda, né? É que a grande maioria das pessoas que conversam sobre a minha música, elas, no fundo, não conhecem a minha música. Eu tenho essa sensação. E isso escapole na conversa. Sabe, cara? E eu percebo isso. Pois é, eu também percebo. E sabe isso que é uma coisa que me chateia? Eu percebo com facilidade. As pessoas pegam o Skylab pra fazer a plateia rir. É. Eu não quero fazer ninguém rir com você aqui, na verdade. Você sabe, eu passei realmente... Por isso que eu não gosto da palavra folclore e blá 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 blá. É, sim, sim. Eu, 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 o meu conhecimento, assim, a minha visualização nacional se deu, não pela internet, se deu pela televisão, através do programa do Jô, né? Então, foi a partir dali que eu tive uma visualização muito grande a nível nacional, né? Mas eu percebi que o Jô, pelo jeito dele, pelo próprio jeito, né, de humor e tal, ele procurava explorar ao máximo essa questão do humor, do folclore e tal. E ficou muito ruim isso, sabe? Porque as pessoas passaram a ter um conhecimento meu sobre, nessa questão, entende? Então, eu já vi gente, assim, que, cara, que me conhece pelo Jô, mas nunca ouviu minha obra, meu disco, meu trabalho, nunca comprou meu trabalho. Isso me dá uma tristeza profunda, que é o processo da folclorização. É isso. Entendo, eu entendo bem. É por isso que eu escrevi aquilo. É, a única forma de fugir da folclorização é trabalhar duro. Sim. É trabalhar como um operário, sabe? E você se orgulha disso, né? Vocês têm isso dentro de você? Não, eu trabalhei, eu trabalhei dentro. Trinta anos aí, né? Eu continuo trabalhando, sabe, cara? Eu continuo trabalhando. Ah, está aqui, né? Está aqui, né? Não, assim, a nível de textos mesmo, entendeu? Sim, mas isso aqui faz, tipo, estar na mídia faz parte do seu trabalho também, né? Também, também, também. Ele faz parte do operário e da música, né? É, também. Mas, assim, essa folclorização, me desculpa se você não vai gostar do que eu vou dizer, mas essa folclorização te ajuda também a, imagino, a, por exemplo, participar do filme do Danilo Gentili. É. Por exemplo, expandir alguns horizontes. Eu falei no programa do Danilo Gentili, eu falei no ar, o programa, o Danilo me perguntou, e aí, o que você achou do filme? Eu falei, uma merda. Em todos os aspectos. Não só, não apenas no trabalho, porque eu achei uma merda, trabalhando. Eu acho que trabalhar para cinema, como ator de cinema, aí é independente do filme. Eu acho que é uma merda. Deve ser. Quantas vezes tu teve que gravar aquela cena? Grava, grava, grava. Não é autêntico, não é espontâneo, não é de dentro. Eu não acredito que uma pessoa possa gostar de fazer cinema, entendeu? Como ator. Entendo, entendo bem. Como ator. Não acredito que ele possa... Depois que ele vê o resultado da tela, ele pode ficar orgulhoso e maravilhoso. Mas, durante o processo de feitura do cinema, eu não acredito que ele goste. Tá de mau humor. Agora, o filme do Gentili é uma grande merda. E eu falei, é muito ruim, cara. É muito ruim. E ele compreendeu, mas ele riu também. Tu fez... O que eu vou falar aqui é um pouco controverso. Eu assisti essa entrevista sua com o Danilo Gentili. Tu fez um pequeno jab para ele, comparando ele com o Jô? Como assim? Não, eu não comparei ele com o Jô. Mas vou entender que o Jô era superior como o Talk Show Host. Eu não comparei ele com o Jô. Eu apenas falei o seguinte. Que ele, hoje, estava ocupando o papel do Jô. Ele, hoje, para o Rogério de Cairlap, para mim. Claro, claro. Ele estava ocupando o espaço do Jô. Entendeu? Só isso. O formato é similar, né? E o Jô ocupou o espaço que foi criado lá nos Estados Unidos. Pelo... Cara, qual que é o nome daquele cara do Talk Show Host? Eu não vou lembrar o nome. Hoje é um formato que produz ainda muita gente. Porque você está falando do formato do Talk Show. Do formato do Talk Show. Mas, assim, individualmente, eles são muito diferentes. Porra, caralho. É claramente. Outra pegada. Até politicamente falando. E eu acho que talvez o programa do Gentili tenha uma necessidade de escrachar. Ser um humor mais raso. É. Que o Jô não tinha. O Jô era uma parada mais refinada. É mais refinada. Com certeza. E aí, então, assim, como eu estava te falando. Esse lance das pessoas esperarem que, por exemplo, vou convidar você aqui pra gente ficar falando pra eles rirem. Quando eu vejo você falando, por exemplo, de cu na TV. E as pessoas... Você foi falar do travesti. Que você curte ver travestis. Eu curto muito pornografia, Igor. Eu curto muito travesti, sabe? Eu gosto muito de ver travesti. E sabe que quando você falou isso aí que eu entendi um pouquinho melhor você. Quando você falou, cara, eu gosto muito do travesti. E você explicou por que você gosta do travesti e tal. Eu consegui ver isso na tua música. É. Sabe? Consegui, cara. É mesmo, cara. Consegui. Sem sacanagem. É porque, assim, como eu te falei. Quando eu ouvi você pela primeira vez, aquela sensação que eu tive ali, eu tive de novo quando você falou do travesti. Entendi. Sabe? Você fala... Tipo, é assim, um rostinho, uns petinhos, isso aqui, chega ali embaixo num trabuco. É. Por que você... Caralho. É por isso que eu senti quando eu ouvi o Chico Rogério de Calar. Mas você sabe, o Monarque, você sabe? A coisa... Não dá pra comparar, né? O pau que o homem tem, a mulher não tem, né? Tem uma ausência ali, né? Tem um pauzinho. O clítoros é tipo um pauzinho. E aquele pau do homem é uma coisa muito bonita, cara. Cara, eu não acho que o meu pau é muito bonito, não. Não. O pau... Bonito não significa pau. Não. Aí é uma questão individual, pessoal. Não tô falando isso. Tem paus diferentes. Mas eu quero dizer o seguinte. O pau é uma coisa plástica. É uma coisa pra fora. É uma coisa bonita, né? É uma coisa que representa algo. É. Tem monumentos a paus. É. O belisco é um monumento. Agora, quando o Lobão fala aquela coisa da paudurecência, né? Que ele gosta de falar muito isso, eu acho que é uma babaquice, tá? Outro dia eu li um artigo tão bonito de uma menina que falou da importância do pau mole. O pau mole como toda... Um símbolo. É. E como possibilidade de... Vai crescer. É. É. É o início, né? Sabe? É. Exatamente. Cara, o pau mole é uma verdade da vida. Outro dia eu vi também no Twitter. Eu vi no Twitter uma menina falando assim, queria entender o conceito, pegou muito engajamento esse tweet dela, queria entender o conceito do homem que te dá a pirocada a noite inteira e sai do banheiro enrolado na toalha. Ô, porra. É porque a gente, pelo menos assim, o que eu entendo disso é que, porra, um pau murcho geralmente é algo... O meu pau murcho, eu não quero ficar mostrando pra ninguém, tá ligado? Meu pau murcho, eu não mostro nem pra minha esposa, pra ser sincero. Sério não, Igor? Cara, eu não fico mostrando meu pau murcho. Cara, eu caro isso pra mim. Que isso, cara? Eu caro muito pra isso. Mas sabe por quê? Isso é uma construção que eu nunca prestei atenção. Só isso. Depois, quando eu parei pra pensar, eu falei, caralho. Que porra é essa? Você tinha um preconceito contra o pau mole. É, quando eu parei pra pensar, porra, porra, por que que eu... Realmente, cara? Por que eu saio do banheiro? Tipo, acabei de transar com a minha esposa, eu vou sair, ué. Vou ficar aqui e tal. Mas não, bota... Cara... Não tem papo de toalhinha, tá ligado? É isso, meu pau ficou mole. Já cumpriu a função dele, tá ligado? Daqui a pouco, talvez, ele fique duro de novo. Você sabe que eu tenho uma música chamada O Meu Pau Fica Duro, né? Então, essa música... Tem muito a ver comigo. Essa música... É. Essa música... Você sabe que é de todo o meu repertório, a música, a faixa que tem mais visualização é essa. Ela fala sobre o pau ficar duro sem explicação. Sem explicação. Então, é... Não é bucetã... Não é mulher pelada, não é bichiga cheia. Exatamente. O pau fica duro, doutor. Então, é... Eu tenho... Os meus amigos, se tiver algum assistindo agora, quando a gente era mais jovem... Prearismo. Prearismo também tem uma doença que é isso. É? Não, no meu caso não é uma doença, eu não sei o que que é. Não sei o que que é, não faço ideia. Não é bichiga cheia, não é mulher pelada. Mas assim, eu pegando... Eu tenho um... Quando eu vejo o sol nascendo, eu fico de pau duro. É porque você tá com vontade de bichar, porra. Não, porra. Não. Sabe o que eu sei que não é? Os meus amigos que estão... Se tiver alguém assistindo isso aqui, que tem, que eu sei que eles ficam falando comigo aqui. Todo fim de semana... Eu te falei que conheci minha esposa no interior do Rio, não é? Então, eu ia pra Magé de trem, cara. Eu saía, pegava o trem, triagem, ia até Saracuruna. De Saracuruna eu pegava um outro, que é pra piabetar, não sei o que. E aí eu chegava onde eu tinha que chegar. Mas aí, eu ia com um... Eu pegava uns amigos e a gente ia passar um fim de semana. Era normal. A gente sempre fazia isso toda vez. E na volta, a gente... Eu já chegava de manhã. A gente saia de madrugada, chegava de manhã e ia trabalhar, não sei o que. Então, quando a gente chegava, eu tava amanhecendo. Eu sempre tava de pau duro. E não era vontade de mijar. A porra do pau duro. Eu acho que eu matei a Saracuruna. Dentro do ônibus, dentro do metrô, andando na rua. Se o sol estiver nascendo, meu pau fica duro. Posso falar a minha teoria? A minha teoria é o seguinte. Eu sei que existe um sistema automático do pau, quando a gente tá dormindo. Que ele endurece, porque o pau ficando muito mole durante o tempo, diminui a irrigação. Então, é um sistema de proteção do corpo, de deixar o pau duro de vez em quando. Porque, acho que, mantém a saúde do pau por mais tempo. Talvez o nascer do sol esteja ligado a esse mecanismo involuntário do teu corpo. Pode ser. Que faz com que o seu pau entenda que aquele é o momento que você estaria acordando. E aí, ele deixa o teu pau duro. Pode ser. Pode ser. Mas o fato é. O fato é. Se eu ver o nascer do sol, eu fico de pau duro. É isso. Sempre, até hoje. Cara, eu não sei porque eu não gosto de acordar cedo. Daí faz um tempo que eu não vejo o pôr do sol. Faz um tempo ao mesmo. Mas quando eu tinha que sair de casa pra ir trabalhar, que era comum eu ver o nascer do sol. Falei pôr do sol, mas é nascer do sol. Era batata, cara. Batata. O pau fica duro. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Eu espero que tenha parado. Vai? Eu gosto de achar que eu tenho algum controle sobre o meu pau. Mas eu achei tão bonito você falar isso do preconceito contra o pau duro. Porque, exatamente. Contra o pau mole. É, o preconceito contra o pau mole. Porque, exatamente, por causa disso também, eu tarei de cantar um pouco essa música. É. Por causa do preconceito com o pau mole? Não, porque a música do pau duro. Ah. O meu pau fica duro. Entendi. Aí eu... Porque muitas pessoas gostavam dessa música por causa disso, entendeu? Por causa do glamour do pau duro. Da virilidade. Eu deixo o meu pau, eu não sou braxo. Então, eu parei um pouco de cantar essa música. Até no último show. Com escolha. O último show no Beco, em São Paulo, eu cantei essa música porque, enfim, muita gente pedia. Mas, no final, eu falei, olha, eu estou cantando, mas eu não gosto de cantar essa música. Entendi. Entendi. Porque tu não quer passar a ideia que tu também é um amante só do pau duro. É. Isso é uma coisa meio, né? É um preconceito machista bobo, né, cara? Às vezes a gente é muito bobo, né? Sim, cara. Às vezes a gente é muito bobo. Mas a gente entende a essência dessa porra, né? Eu entendo a essência dessa porra. O cara que consegue deixar o pau duro é o cara que consegue comer uma mulher. O cara que não consegue é o cara que não consegue comer uma mulher. Sim, cara, mas... E, nesse sentido, o homem prefere ser um homem que consegue comer uma mulher do que não. Logo, se você não quer ter o pau mole porque você quer ser um homem que é capaz de comer uma mulher. Eu acho que é isso. Você concorda comigo que existe um... Ou um outro homem também, né? O pau pode comer várias coisas. Tanto que os homens se zoam. Os homens se zoam. Por exemplo... É, se zoam. Existem uns memes, por exemplo, existe um que não é muito antigo, de um menino querendo jogar videogame. Ele é um menino. Ele queria jogar videogame. E aí tem umas meninas em volta, assim, querendo encher o saco dele e tal. E eu falei, vem cá, não sei o que. Ele falou, deixa eu jogar videogame aqui, cara. O que eu quero dizer com isso, é uma... Como se o homem fosse obrigado a vir uma mulher afim, tem que ficar de pau duro. Tipo... Opa, pau duro. Aqui agora. Tipo... Deu mole pra mim, abaixou na minha frente, pau duro. Não é assim, vai. Não é assim. E aquele garoto do Enigma falou uma coisa tão interessante, né? Não faço sexo. Ele não curte, né? Eu achei uma coisa que falou isso. O Celtic, pô. Ah, sim, o Celtic. Mas não quis falar sobre isso. Ele não quis falar sobre isso. Mas eu achei tão bonito, né? Mas a nova geração tem um pouco isso. Tem bastante assexuados, né? Na nova geração. Nova geração tem muito assexuado. Eu não, eu sou bem sexuado, sabe? É. E graças a Deus eu nunca... Nunca... O teu pau ainda fica duro. Diante de uma buceta, meu pau sempre ficou duro. Nunca falhou, cara. Se falasse, eu falaria numa boa. Eu sei que você já falaria numa boa, porque você já falou uma disparada que só sendo você mesmo pra falar numa boa. Eu sou bem sexual nesse aspecto. Então, eu não sei se é sangue italiano. Não sei. Não sei. Ah, eu acho que a galera fica com tabu também no sexo, né? Como se fosse algo proibido. Mas é algo natural. Tipo, é um... Uma atividade que libera hormônios, endorfinas. Se as pessoas tratassem isso com mais naturalidade... Certa fama. Poderiam se criar, inclusive, novos mercados, outras coisas. Outras coisas poderiam vir disso também. É verdade. Eu vejo muita pornografia no... Eu também vejo bastante. Mas eu acho um erro, sabia, cara? Eu não queria ser assim, não. Interessante você falar isso, cara. Mas tu vê a pornografia ou tu é a maior punheteira do mundo? Você acha que te deixa de sensatizar? Eu sou muito viciado em pornografia, sabe? Eu não queria ser assim, não. Porque o vício não é legal, né, cara? O vício nunca é legal. Porque isso não é legal. Eu sou viciado em pornografia, sabe, cara? Eu sou mesmo, sabe? Eu sou meio viciado em sexo, sabe, cara? Bom, que bom. Não sei. Melhor ser viciado em sexo do que cocaína, né? Mas o vício não é legal. Ah, bom, é. Mas é um vício, né, cara? É um vício. Mas eu acho que todo ser humano é repleto de vícios. É verdade, né? É impossível fugir dessa porra. Eu sempre tenho falado muito sobre isso, né? Eu tenho muito, assim... Eu tenho muita piedade no sentido, assim, de compreender, de ser meu irmão, daqueles caras que são viciados mesmo, até em droga pesada, sabe? Então, aqueles caras que se fodem com craques, se arrebentam... Isso é tão humano, né, cara? Isso é bem humano. Isso é tão humano, né, cara? Um cara viciado, né? Totalmente humano. Eu sou viciado em várias paradas. Eu também, cara. Várias paradas. Eu tento controlar os meus vícios pra ele não me matar. É verdade. Ele controla o vício dele com outro vício. Essa porra aqui, por exemplo... É pra eu parar de fumar maconha. É. Aí eu tô fumando cigarro de baitola aqui. Mas esse processo é interessante. Um vício contra o outro. É, porque eu sei que eu tenho a necessidade do vício. Toda a minha vida eu fui viciado em algo. Aí eu escrevi uma coisa tão importante, que eu falo justamente sobre isso, né? No início, eu tava viciado em cigarro. Aí eu comecei a formar maconha pra parar de beber cigarro. Aí, pra parar da maconha, eu comecei a cheirar cocaína. Depois, de cheirar cocaína, eu comecei. E aí eu comecei. Aí, pra terminar o vício do cigarro, da maconha, do ocaína, eu tive o vício de morrer. É. É o que resta. Quer dizer, não tem jeito, né? Você vai se embrenhando no vício, né, cara? O vício é... A vida é um vício, não é a cara. Porque tem muita gente que se considera não viciado, mas vai na academia todo dia. Também. Isso não é um vício? É o meu processo, é o meu processo. Não há diferença nenhuma entre o cara da academia e o craqueiro. Sob esse aspecto, não há diferença nenhuma. E você acha que há diferenças, Caio, no cara que é viciado no craque e o cara que é viciado no trabalho? Não há também. Nenhuma. Não acho. Não há nenhuma. É o workaholic. O workaholic, é. O workaholic. Não há diferença nenhuma. É tudo vício, cara. Tudo vício. É tudo vício. Você acha que existe algum ser humano que não seja viciado em algo? E o vício se chama obsessão. E o caminho da arte é a obsessão. Sem obsessão você não faz porra nenhuma. Sim. Sacou, cara? Os melhores são viciados, não são? São. Os melhores são. Os obsessados. Os obcecados são os maiores. Que vivem da parada. São os maiores. Também acho. Eu concordo muito com isso. Para mim isso é uma grande verdade. E acho que Freud concordaria com isso, sabe? No fundo, no fundo, até aquele cara, até aquele cara que se mostra muito equilibrado, muito racional, é uma espécie de vício. Claro. Ou seja, não foge nunca disso. Viciado na racionalidade. É um conforto. Ela tem as respostas. Ela te deixa seguro. Ela te mostra o caminho. É. É um vício? Também eu concordo. O vício do equilíbrio, né? O vício do equilíbrio. O vício do equilíbrio. O vício das aparências, o vício do politicamente correto. Escolha seu vício, mas saiba que você vai se viciar. Exatamente. Eu tenho trabalhado muito com essa ideia do vício, da obsessão. A ideia da obsessão do vício, sabe? Interessante. Pois é. Você é qual o seu vício, Igor? Cara, eu só trabalho. Eu diria que eu sou viciado no meu trabalho. Qual o seu vício, Janzão? Freud. Só que o Freud dele é outro. É um rapper. Não é o cara tão inteligente assim. É nóis. Ok. Não, mas ele é talentudíssimo. O Freud é um rapper. Cantor. Ah, tá. Ô, mas eu... Eu me lembro daquele que vocês foram entrevistados. Muito engraçado. O Rafa. É, porque um dia chegaram pra mim e falaram assim, Skylab e Rafa Moreira. Pô, vamos fazer acontecer? Não, não. Você sabe. Eu não entendi. Tipo, eu nem conhecia o Rafa Moreira. Aí eu fui... A primeira coisa que eu fui fazer, bom, vamos ver que música é essa do Rafa Moreira. Aí eu ouvi uma música, mas não gostei muito, não. Não gostei, não. Não tem muito a ver contigo mesmo, não. Não tem muito. É, eles são outro universo. Eu não tenho outro universo. Mas tem similaridades. Sim. Como todos nós, né? Todos nós temos similaridades. Não tem como fugir disso. Bom, é, mas você gravou com a MC Gorila também, que não tem nada a ver com você. Verdade. Quer dizer, a única coisa que ele tem a ver com você... Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. MC Gorila não tem nada a ver comigo. Né? Mas sabe por que eu chamei ele pra fazer isso? Eu consigo ver uma ligaçãozinha, porque assim... Eu também consigo. Eu consigo ver a ligação... Por exemplo, é que eu acho que a ótica, a luz que cada um de vocês coloca sobre o mesmo assunto é diferente. Exato. Mas é o mesmo assunto ainda, porque tem a ver com pornografia. Ele fala muito, é. Que tem a ver com o escrachado. É. E aí, assim, você tem um jeito de olhar pra isso e ele tem outro. É, sem dúvida. E aí, mas eu acho que houve essa aproximação só é possível... Ele falou pra mim que você disse pra ele que ele tem uma música que você gostaria que fosse sua. Eu vou te falar agora. É, Sujou Meu Pau Foi de Cocô. Sujou Meu Pau Foi de Cocô. Essa música é linda. E ele canta, não sei se você reparou, ele canta muito bem. É. Ele é um grande cantor. Ele poderia, eu falei pra ele, você poderia ser um barítono, um cantor de ópera, porque você tem uma voz de barítono. Você é um grande cantor, não é? E a performance dele é espetacular, né? Violenta e tal. Sim, violenta. É. Então, cara... Agora, essa frase eu acho maravilhosa. Sujou Meu Pau Foi de Cocô. A partir dessa frase, Sujou Meu Pau Foi de Cocô. Eu fiz bucetinha de cocô e fiz... Como que tu chegou nessa música? E fiz cabecinha. Como é que você descobriu? Ah, por causa dos vídeos, os vídeos no YouTube que eram... Começaram a te mostrar essas coisas. E aparecia muito, né? E era muito engraçado. Eu mostrei pra minha irmã, ela ficou encantada, rindo. Houve um encantamento, sacou, cara? Ainda que a gente saiba que é completamente diferente as perspectivas. A luz, como você falou, de tratamento. Então, e talvez por isso as pessoas acham que você é um cara que tá tentando ser engraçado. Por isso que eles te folclorizam, eu imagino. Porque ninguém fala do obsceno de maneira séria. Mas você quer saber, essa música, Cabecinha, que ele canta comigo, é uma coisa muito curiosa. Porque a cabecinha que ele canta, ele tá totalmente visando o sexo. E a cabecinha que eu canto é totalmente política. Vem da política de extermínio do Witzel. Caralho! Que a tese dele era mirar na cabecinha. Meu trabalho foi, entendeu? Então, essa junção entre a política e o sexo, cara, dá margem a uma multidão de interpensões. É uma coisa aberta, sabe? Que foi algo que você falou no pânico, acho. Porque pode até... Porque... Porque... Nossa, isso é tão importante. Sim, pra você, você diz que é uma coisa... É uma ambiguidade que define, eu diria. Eu dei uma estudada em vocês. Mas a palavra não é importante, não, pra vocês, não? Pra caralho! Eu acho que o pensamento, quanto mais fechado, pior. Quanto mais você se abster de pensar pra seguir ideologia, pior. Por isso que eu acho que o papel do Flow, o nosso papel aqui, é esse. É a ambiguidade também. Tem a ver com conversar com você. E ontem, a gente tava conversando com o nome do Moura, que é a tua antítese. Muito, muito importante. Isso. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu gosto bastante da ambiguidade, porque a vida só é mágica, porque uma coisa pode ser duas, não é? E é isso que traz a complexidade da vida, de certa forma, porque cada coisa tem vários fatores, isso é importante. Nesse aspecto, e aí, pra mim, é muito claro isso, a minha perspectiva na música é completamente diferente da política. Porque na política, seja qual for o partido, seja qual for a ideologia, terá que ter um discurso de ordem. É um discurso de direcionamento, né? Claro. Mas a ambiguidade tá na multitude na política, eu acho. É. Multidão. Tá, tipo assim, por exemplo... Nossa, essa palavra é muito importante. A gente tem... Mas, de qualquer maneira, o discurso de ordem da política é um discurso fechado. E tem que ser mesmo, não tem jeito, né? Agora, quando eu faço uma música que você possa interpretar de uma forma e um outro possa interpretar de outra, essa potencialidade para múltiplas interpretações, isso pra mim é uma outra coisa. Não é mais política. Isso aí tá no campo da arte, né, cara? Sim, com certeza. Isso aí tá no campo da arte, né? Eu consigo fazer bem essa fronteira entre a arte e a política. Mas tu gosta de botar política na música também. Afinal, você canta Lula Livre, né? É verdade. Tem um pouco de política na toda a música. Eu botei também. É claro que você... Mas, por exemplo, Convento das Carmelitas, que é a minha favorita e a que eu sempre vou gostar de citar, ela é... Ela não tem política. Ela é... Aquela que você vai enumerando as estações de metrô, não tem política. Metrô. É a música do metrô. Então, essas músicas, elas... O que me parecem e elas me encantam, porque são... É a vida de um cara. É verdade. É o que ele falou do cotidiano. Do cara do Cachorro Quente, que bota a mão no... Com a sua cu, sei lá. Bota a mão no pau. Botou a mão no pau, né? É. O Cachorro Quente. O Cachorro Quente. Então, assim, eu fico... Quando eu ouço isso, elas me estimulam, porque eu fico... Caralho... Isso significa, né? Ele tem música com a vida. Mas você sabe, Igor. Quando eu botei Lula Livre ali, naquele momento, eu tava sendo tão ligado à arte. Eu não tava sendo político, não, cara. Eu tava querendo juntar uma borrada de coisas, sabe, cara? Ali eu tava... A minha perspectiva era de arte mesmo. Da cabecinha, quando ele fala de sexo e eu falo de política falando a mesma coisa. Isso, pra mim, é ambiguidade. Total ambiguidade. É essa coisa, sabe? Esse daí é o ápice da ambiguidade. E posso te garantir, cara. Quando eu falo, eu grito Lula Livre, eu não tô sendo político, não. Ali tem uma função da arte, sabe? Entendo. Entendeu como é que é? É diferente. O Lula é símbolo de algo também, né? Lógico. Confesso que a minha impressão foi tipo, caralho, ele tá começando a trazer pra música... É diferente do Geraldo Vandré. Olha o Geraldo Vandré. Caminhando e cantando, seguindo. Ele era o compositor mais político que existia. Eu até falo isso sobre essa questão. Mas o Geraldo Vandré, ele falava muito de política. Foi perseguido, inclusive. Foi preso e tudo mais. Mas ele usava todas as formas, até pra fugir da censura, de uma forma metafórica. Ele falava através de metáforas. Porra, eu poder gritar um Lula Livre ali sem metáfora nenhuma, né? É. É do caralho, né? Sim, sim, sim. É, você poder hoje... Tem uma concretude, né? Mas se a metáfora esteja na simbologia do Lula também, né? É, porque quando eu grito Lula Livre, não tô... Ele significa tanta... O Lula é uma... Também é. Também já é uma metáfora. Já é uma metáfora. Mas quando eu grito Lula Livre, é uma coisa tão real, tão concreta, né? Entendi. É o que todo mundo tava gritando, né? E era isso mesmo. Tem que libertá-lo, né? Quer dizer, todo mundo PT, né? É, é. É libertá-lo. Lula Livre é uma palavra de ordem que todo mundo tava falando. Não tem metáfora nenhuma ali. E você poder falar isso. E eu poder falar isso, né, cara? Isso é muito... O que é a música popular que faz isso? Nenhuma música popular que faz isso. Nunca vi ninguém falando Lula Livre. Qual o Chico Buarque, que é petista, falaria isso? Chico Buarque falaria isso? Que é um petista, né? Não, é porque eu acho que isso é muito revolucionário. É muito forte. É muito concreto. Eu falar Lula Livre é uma coisa muito concreta. E é muito atual também. Lula Livre a gente pensa em 2019. Tem uma concretude, né? E o Chico não. O Chico vai falar de metáforas. Vai. Ele fala de metáforas. Ele é mais político que você, nesse sentido? É. Ele fala de metáforas. Ele não é concreto. Digamos que ele prefira a metáfora e eu prefiro a metonímia. A diferença entre metáfora e metonímia vem justamente disso. A metonímia não fala de símbolos. Falando de uma coisa, falando de outra. Não. Ele fala na cabeça. Lula Livre. Ele não vai ficar fazendo outros... Falta de mim, esse cálice. É. Isso. Metáfora. Ele usa... É. É. Muita metáfora. Palavras que soam igual com o que ele quer dizer de verdade. Tipo, cálice. Né? É. Mas é muito bom também. É muito bom. É bastante... A gente precisa das metáforas. É lógico. É pra fugir. E também pra fugir da censura. Eu gosto do ponto artístico, pra ser sincero. Assim, quando eu vejo isso, eu acho genial. Porque ele foi capaz de pensar nisso. Eu só queria te dizer que o Lula Livre ali não tem essa dimensão política que talvez tenha muito mais no Chico. Eu acho que eu entendi. Que talvez tenha muito mais no Chico, entendeu? O meu, eu tô sendo concreto. Você quer o Lula Livre? Do cotidiano. Você tava falando da coisa do cotidiano? Pô, tu a mão no pau. Lula Livre, pô. Eu tô falando de coisas concretas, cara. Sem metáforas, sem fantasia, sem simbologia. Você ficou feliz quando ele saiu da cadeia? Tipo, comemorou essas porra? É. Eu achei legal. Você sabe que o Lula gostava muito, gosta muito de mim. O Lula assistia aos meus programas da... 247? Da Desentrevista. Ele assistia muito ali. Interessante. Ele deve ter ficado muito feliz, muito contente quando eu falei do Lula Livre. Claro. Não, ele deve ter ficado muito contente quando eu falei do lulismo selvagem, que é um conceito muito, sabe? Você já vai conversar com ele pessoalmente, assim, trocar uma ideia com o cara? Porque eu confesso que eu acho o Lula uma figura muito curiosa, cara. Eu gostaria de conversar com ele. Eu gostaria de conversar com ele. Eu acho ele muito inteligente. Eu acho que ele tem minhas críticas também. Mas pela informação... Mas acho que eu respeito. Mas pela informação que eu tenho do Gustavo Conde, que entrevistou... O Gustavo Conde entrevistou o Lula, né? E depois conversou em off. O Lula, assim, gosta muito de mim. Gostaria de me abraçar e tal. E que o programa Desentrevista foi muito bom quando ele vinha dentro da prisão. Entendeu? Entendi. Na prisão que era uma... Como que você acha que foi a prisão pro Lula? Porque deve ter sido algo louco na mentalidade dele. Ele leu muito. Ele falou que leu pra caralho. Ele emagreceu também, né? Parece que foi até bom pra ele essa prisão, de certa forma, cara. Caralho, às vezes a gente é preso. Uma prisão não que é bom, né? Não sei. Não sei. Não sei se eu concordo com isso. Agora, ele pode, sim, ter aproveitado positivamente. É diferente do que você tá falando. É, fiquei preso, então vou fazer o melhor possível, né? Mas tem pessoas que precisam ficar presas numa época. É, eu compreendo. Assim, até pra fazer reavaliações, né? Até pra entrar mais na realidade das coisas. O Lula falou que viu coisas e pensou em coisas que ele jamais viria e pensaria se não tivesse preso. A gente, às vezes, fica com raiva das posições, situações ruins que a vida, nos dá pra gente, a gente fica magoado, a gente se sente injustiçado. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu aprendi muito mais nas posições de merda que eu tive que nas posições de sucesso, tá ligado? Aprendi muito com sucesso também. O Negri, o Negri, que é um filósofo italiano, o Negri que fala muito sobre a multidão, a importância da multidão. O Negri, ele também ficou preso muito tempo na Itália. Ele ficou muito preso na Itália e produziu muito intelectualmente dentro da cadeia. Tem muito cara também que na Rússia, na União Soviética... Não, o Solgenitz? Solgenitz, pode ser. O Solgenitz ficou preso também. Foi o cara que, dentro da cadeia, escreveu todo o manual de como acabar com a sua União Soviética. Não sei, não lembro exatamente quem que era, mano. Agora, sinceramente, eu acho que eu tinha que dizer isso. Cara, eu acho, assim, para a gente que formou... Eu me formei em filosofia, passei seis anos estudando, todos aqueles teóricos, assim, eu acho, assim, uma abominação você chamar Olavo de Carvalho de filósofo. Ah, todo mundo é filósofo, de certa forma, né? Não, 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 não. Não, para mim, eu tenho uma... Para mim, não. Entendi, entendi, entendi. Eu tenho um conceito preciso de filosofia. Eu acho o seguinte, eu acho que no Brasil não tem filósofo. Sabe o que é ruim? É meio ruim isso, né? É uma pintura horrível do Brasil. Mas vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Filosofia tem... Onde se produz mais filosofia, onde tem filósofos produzindo filosofia, são dois lugares no mundo. São dois lugares no mundo. É França e Alemanha. Por quê? Porque é política de Estado. É política de Estado. Foram, tanto a França quanto a Alemanha, sempre investiram na filosofia. E, de fato, se você pensar bem, quem estuda filosofia sabe que grande parte dos livros são feitos por filósofos. Ou são alemã... Os contemporâneos, ou são alemão, ou é alemão ou é francese. Não tem jeito. E por quê? Porque houve um investimento do Estado. E os filósofos austríacos? Você conhece a economia austríaca? É o nome do maior do austríaco lá, o Wittgenstein. Como? Wittgenstein. Eu também conheço. Esse cara te fala de Hofbar. Cara, eu sou muito burro. Eu não entendo de nada disso. É um filósofo da linguagem, o Wittgenstein. É austríaco. Mas tudo bem, você fala em Áustria. Mas, me desculpe, mas a Áustria está dentro... Dentro do universo francese. Alemão. Alemão, eu entendi. Dentro do alemão. Então, nesse aspecto, o que existe no Brasil são grandes intelectuais abnegados, que estudaram a vida toda, que produziram pensamentos. Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. São grandes intelectuais. Mas daí você chamar de filósofo, vai uma diferença muito grande. Outro erro, me parece primário, chamar professor de filosofia de filósofo. Entendi. Chamar Márcia Tilbury de filósofo. Não é. É professor de filosofia. Pode ter escrito livros sobre filosofia, mas não é filósofo. É outra coisa. Filosofia é um buraco mais embaixo. Então, eu acho que no Brasil existem grandes intelectuais. filósofo não, porque para você ter filosofia e formar filósofos, tem que haver uma política de Estado. E o Brasil, em nenhum momento algum, pensou... Por que tem que haver uma política de Estado? Eu não concordo com isso. Porque a formação de filosofia é uma formação específica. Não é você abrir, você ser um intelectual, estudar livros. Ok. Você é um intelectual, é um espírito abnegado, estudou muito, produziu, produziu livros. Mas a filosofia é uma coisa específica, entendeu? Então, por exemplo, chamar Olavo de Carvalho de filósofo, como o Bial fez, ou o Bial foi entrevistá-lo... É que tem muita gente que segue o Olavo, tá ligado? É porque são pessoas que não têm formação acadêmica, caralho. Uma pessoa que tem formação acadêmica não vai considerar Olavo de Carvalho filósofo, porra. Uma pessoa que faz faculdade de filosofia na PUC, na UERJ, na UFRJ e caralho A4, ele não vai... Eu te falo isso com certeza. Ele não vai considerar Olavo de Carvalho filósofo, porra. Eu, sinceramente, não sou muito familiarizado com o Carvalho. Agora, uma pessoa que não é formada em... Ah, ok. Mas isso não é um argumento pouco elitista? É um pouco elitista, mas é uma formação específica. Eu sei, mas é que, às vezes, por exemplo, tem muitas áreas que se corrompem. Como assim? Que elas começam a entrar numa diretriz que não necessariamente é a mais inteligente. Então, mas olha, eu acho que o que... Não, não, não. Eu não tô falando de o que é mais inteligente. Não, não, não. Eu não tô falando desse tipo de valor, não. Por exemplo, eu sou professor de português, mas eu não sou linguista. Você acha que um cara, um nordestino... Um professor de matemática não é um matemático. Ele não é necessariamente matemático. Ele pode ser só um professor de matemática. Eu estudei português, inglês, mas não é porque eu dei aula de português em inglês que eu sou um linguista, eu sou um professor de português. Lógico. Não é porque o cara dá aula de filosofia que ele é um filósofo. Lógico. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter um filha da puta no meio do sertão do nordeste que é um gênio da filosofia, não pode? Que ele pode ter conclusões sobre a vida que sejam impactantes, que sejam incríveis. Acredito muito nisso. Eu acredito muito. Talvez a filosofia não esteja só ligada à estrutura acadêmica. Mas eu estou falando da função. Mas eu estou falando da filosofia como uma coisa específica, de formação. Como tem sociólogo, como tem historiador. A carreira de filósofo acadêmica. Você tem que seguir alguns pensadores, você tem que passar para o universo. É claro. Para essa pessoa, o Lavo de Carvalho não existe, meu querido. Eu, sinceramente, entendo muito pouco sobre o Lavo de Carvalho. Eu sei que ele é um cara muito influente na direita. Eu sei que existem grandes influencers que seguem a diretriz dele. É porque, por exemplo, num curso de filosofia, você vai contemplar várias correntes diferentes. Marxismo, teologia. A questão não é essa de ter várias correntes. Na filosofia, no estudo das cadeiras de filosofia, você tem várias correntes diferentes. A questão não é essa. O Lavo de Carvalho não é considerado filósofo. O Lavo de Carvalho não é considerado na academia. O próprio Olavo, ele diria que não tem mesmo. Ele concordaria com você no sentido de que não tem filósofo no Brasil, mas é porque ele se coloca na posição... Eu já vi ele falando isso. Ele fez um vídeo falando isso. Ele se coloca na posição de, porra, esses caras aí... Eu sou filósofo. Esses caras não são filósofos. Ele tem uma postura similar que você, só que é o contrário. É, só que assim, é meio que... Esse, por exemplo, Pondé, esse cara podia ser, talvez, meu aluno. Ele falou isso com todas as letras. Ele falou isso com todas as letras, inclusive. Eu acho que o meu problema com o Olavo, assim, eu acho, cara, cada um pode falar, escrever, produzir o caralho, a merda do que quiser. É ótimo, é isso que eu tô falando. Agora, porra, o que eu não gosto do Olavo é a maneira como ele, porra, se coloca... Eu não gosto da maneira como, por exemplo, a gente chega a ver os outros. Vocês viram os vídeos do Olavo com o Lobão? Não vi. Não viram. Ele foi no programa do Lobão, é isso? Eles tinham, eles tinham, tipo, uma esperta de podcast entre os dois falando. É famosérrimo essa época, né? Nossa, não nunca sei. É um pouco antes da eleição do Bolsonaro. Foi antes da eleição do Bolsonaro, foi bem antes, né? É impressionante. Ali que você vê que ali é tudo picareta, entendeu? O próprio Lobão, o Lobão, pra falar de um Caetano, de um Chico, ele pode falar, entendeu? Mas, cara, ele comprar uma briga com esse pessoal, ele tem que ter um estofo cultural que ele não tem. Entendi. Entendeu? Ele não tem. Entendeu? Porra, você vê o Roberto Schwarz, que é um professor da USP, passou a vida toda refletindo, estudando, dando aula de, dando aula não de filosofia, dando aula de teoria literária, o Roberto Schwarz. O Roberto Schwarz escreveu uma crítica ao livro do Caetano Veloso, sabe? Mas uma crítica muito elegante, né? Aí vem esse Lobão, que estudava música, que porra, que ficava tocando guitarra. É lógico que a vida dele não foi uma vida de reflexão. Evidente que não foi, né? Ele estava preocupado em tocar música, fumar, sei lá o quê. Inclusive, os primeiros discos do Lobão são bem fracos, né? Enfim, começar a comprar uma briga com o Caetano, com o Chico Buarque, começar a criticar a esquerda cultural do Brasil. Esse cara tem formação pra isso, tem estofo cultural pra isso. Então, a gente não considera esses caras, entendeu? Olavo de Carvalho, Lobão, a gente não considera isso. Mas pra mim, esses caras são carinhas, entendeu, cara? Eu tô de fora dessa porra toda, tá ligado? Eu sou um gamer. Eu jogo Minecraft, tá ligado? Fazer xixi. Fica à vontade. E aí, eu acabo sentindo um pouco, talvez, que exista... É a segunda esquerda. É que exista, talvez, uma não comunicação entre os dois polos, tá ligado? Cada polo sente que é superior ao outro, de certa forma, mas... Nesse ponto aí dos caras que são filósofos... É, cara, eu não... Pra mim, isso é um apelo à autoridade, de certa forma, tá ligado? Sim. Pra quem não tá ligado, ele tá gritando lá do banheiro, falando e mijando... Entendi, Sky. Enquanto você voltar aqui, fala de novo pra galera. Vamos aí. Ô, vamos fazer um... Cumprir um papel agora que é... Cu. 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 É, exato. Tá faltando falar de cu, então... Ah, mas eu acho que isso é exatamente o que a gente não queria fazer com o Sky, cara. Não, não. Ficar focado, né? É agora. Ah, entendi. Entendi, entendi. Ó, cumprir a função que ele quer, né? É, galera, ó, cu, 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 cu. A gente fala de cu à vontade pra vocês, mano. Mas eu acho que a conversa, na verdade, é muito mais interessante. Cara, todo mundo fala de cu com o Sky, né? É porque eu já vi falar de cu em todos os programas que ele já foi, tá ligado? Pelo amor de Deus. Tipo, falar de... Eu não tô... Foi o que eu falei pra ele. Eu não quero fazer ninguém rir se você tá aqui, porque você acha que a gente vai ficar fazendo piadinha com o Sky lá. Desculpa, você tá enganado. Na verdade, a gente quer outra parada. A gente respeita o Sky, absolutamente. A gente não acha que ele é um caricato. Uma personagem caricato que a gente deve explorar pra um ambiente cômico, igual o Danilo Gentili faz, tá ligado? Ô, 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 o Alain. Oi. É o seguinte, quando eu falei isso, eu não tô querendo fazer... Puxa essa porta aí, senão vai ficar... Quente. Eu não tô querendo fazer um jogamento de valor, entendeu? Um jogamento de valor, o que que é melhor, o que é pior... Tá ligado, tô falando o seguinte. Vou lá pra ficar valendo. Só fala no microfone pra galera ouvir também. O Olavo de Carvalho, ele não é um filósofo. Sim, sim, mas é que, tipo, dentro da sua argumentação, tem um apelo à autoridade, eu sinto. Um apelo... Esse cara não é reconhecido por esses caras que são fodas. Não, é um apelo... Não, fodas, não. Eles são... Referências. Eles são referências acadêmicas, entendeu, cara? Sim. Mas é nem todo mundo que dá essa superioridade à academia, que talvez você vê. Não, mas eu não tô dando superioridade no sentido de valorização, não. Propriedade, talvez. É uma coisa específica, filosofia é uma coisa específica, cara. Filosofia não é arte de pensar? Não. Não? Não é uma arte de pensar. É uma arte de pensar de uma certa forma. E vai ter todo um cânone, todo um cânone, né? Todo um... Mestres que trabalharam, que agregaram a essa arte. É uma forma de pensar. Não é uma conversa de butiquim. Claro. Por isso que eu gosto de conversar muito, Tim. Porque eu não... Sinceramente, eu não sou. Não, é lógico. Eu não sou filósofo. Eu sei disso. De nenhuma forma, eu sei disso. Cara, eu fiz supletivo. Tá ligado? Eu não tô nem soando, eu fiz de verdade. Mas vem cá, ô, 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 o Bonarque, você tá entendendo que eu não tô querendo valorizar, fazendo julgamento de valor? Eu tô falando uma coisa específica. Dentro do campo acadêmico, que é respeitado, que tem legitimidade ali... Não por todos, porque existe uma... Não. E existe uma convenção que talvez o campo... Por exemplo, o campo acadêmico na questão de identidade de gênero é refutado. Não é tão... Você quer dizer que não existe o homem e a mulher. Você está muito enganado. Enganado? No mundo acadêmico, da questão da identidade de gênero. Só puxa ele para você. Que não é propriamente a questão da filosofia. Talvez caia mais no campo da cultura, da sociologia e das ciências sociais. Essa questão do gênero, o discurso de gênero, a reflexão sobre o discurso de gênero é muito importante. Eu concordo. A reflexão é sempre importante. A Judith Butler, por exemplo, é uma... Não, não é só assim. Tem todo um campo legitimando isso, entendeu? Eu entendo. Mas existe um outro campo deslegitimando esse campo. Ah, sim, sim. Mas, por exemplo, vamos supor que você queira fazer um trabalho sobre discurso de gênero, né? Identidade. Identidade de gênero. Cara, você vai ter que seguir acadêmico, o trabalho acadêmico. Você vai ter que seguir o percurso. Você vai ter que seguir aquele percurso. Você vai ter que se condicionar. Vai seguir aquele percurso. Eu não gosto muito desse sentimento. Eu não quero me condicionar a ninguém. E é por isso que você não vai para a faculdade. E eu nem me indigo um filósofo. Não, eu sei. Mas, por exemplo, você é um pensador livre. É, eu penso livre. Acabou, mas é lógico. Você não chama de filósofo. É lógico. É lógico. É isso que eu quero dizer. É uma coisa específica, profissional até. Entendi, entendi. Entendo, entendo. Foi o que eu quis dizer quando eu disse. Eu sou um professor. Com certeza. Com certeza. Sim. Não é julgamento de valor, entendeu? Entendi, entendi. Não é pela autoridade que você está fazendo aqui. Não, não. É uma coisa específica. É você que é, tipo, coloca filosofia, mas defina corretamente o que é filosofia. Sobre esse aspecto, o Olavo de Carvalho não é considerado. Não, cara. Mas você acredita que ele é um pensador livre? Ele pode ser um pensador livre. Pensador livre até o José das Courses pode ser. Eu também sou um pensador livre. Entendi. Qualquer um pode ser um pensador livre. Não tem o status do pensador livre. O problema é o status agregado ao seu filósofo. Para você se colocar esse status, é melhor que você tenha uma carreira que condiz esse status. É porque o status, não é bem status, essa palavra é meio pesada. Ele seguiu uma porção de regras para chegar ali, entendeu? Defendeu a tese. O Olavo, você disse? Não, não, não. O filósofo. O filósofo, entendi. Seguiu. Tabe? Teve que defender a tese. É que eu não consigo, eu não conheço o Olavo. Tem todo um ritual que você tem que seguir para você ser considerado professor de filosofia. Para ser filósofo é outra história. É um ritual mais acirrado ainda, é um gargalo menor. É nesse aspecto que eu falo que no Brasil não tem filósofo. Entendi. Tem grandes intelectuais, tem pensadores, lógico. É outro aspecto. Eu estou falando do aspecto profissional da filosofia. Eu, pessoalmente, eu não estou muito interessado com rótulo. Eu estou mais interessado com a propriedade da coisa. Se ele me faz pensar de uma forma que eu não pensei antes, se eu acredito... Mas eu não chamaria o Olavo de Carlos de Folha de Filósofo. Entendeu? Eu também não, para ser sincero. Eu chamo ele de velho. Tá certo. Porque como o Pedro Bial fez o tempo todo, o filósofo... O filósofo... O filósofo... O filósofo... É um absurdo você, né? Evidentemente que a academia deve ser ficada puta com isso. Ah, ninguém assistiu esse programa? Do Bial. Verdade, verdade. Tudo deu uma mijada no... Meio velada, né? No Bial já, uma vez. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu acho ele muito elitista, sabe? Entendi. Ele escreveu a biografia do patrão dele, né, cara? Foi ele que escreveu? Foi ele que escreveu a biografia do patrão dele. Quer dizer... Será que ele já chupou o pau do patrão dele? Ah, pudeu. Eu uso o filtro solar. Eu nem sei o que é o patrão dele. É o Bonnie? Não sei o que é. Caralho. É uma marinha. Marinha. É o grande patrão de todo mundo também, né? O grande patrão. Eu não gosto. Eu tenho a versão a essas hierarquias interpessoais, cara. Algo de mim é muito revolucionário. Muito Lula livre, mano. Não, tá certo. De certa forma, né? É. É um lulismo selvagem. Eu tenho um lulismo selvagem. Eu acho bacana isso. Apesar de não achar que o Lula... Não direcionado ao Lula. Mas é um lulismo selvagem. Aquele sentimento existe. Me desculpe ter falado isso porque eu passei por todo esse ritual da academia, né? Sim, sim. Eu entendo. Mas assim, a questão do pensamento livre, lógico. E eu acho que isso é o legal da internet hoje em dia. Ele quebrou... Ele diminuiu essa distância entre o filósofo da academia e o merda que faz supletivo, tá ligado? E eu acho isso positivo. Mas aí que você tá entrando no caminho, o mesmo caminho errado. O que é que ele diminuiu? De distância de quê? Do público. Do nível? Do acesso. De quem a gente consegue atingir. Por exemplo, se eu quiser estudar... Ah, o público? Eu consigo estudar. Ah, sim. Não, atingir o público, você pode ser um boçal e pode atingir um público imenso. Sim, sim. Você não tá falando nada. Mas eu acho que isso é bom, entendeu? Não, não, não. Eu acho que é bom que o boçal possa atingir um público imenso. Porque existe um público imenso de boçais. É, pra vocês que vieram na internet e tal, vocês valorizam muito. Porque ter um público grande também tá agregado à questão de poder ganhar o seu salário, né? É, com certeza. É, mas assim, e uma coisa que sempre me preocupou muito, porque como músico, eu sempre tive uma... A versão mainstream? Não, assim, o público... Mainstream é a coisa que tu não é, né? De caralho. Talvez hoje você esteja mais... Verdade, talvez... Não, não é pra isso, não. Eu quero dizer o seguinte, eu valorizo tantas pessoas que gostam de mim, sabe? Que me seguem e que... Eu tenho uma comunidade grande que me segue, que curte mesmo o meu trabalho. Eu converso com eles do Twitter, sabe? Sim, eu vejo. Eu brinco com eles. Eu amo essa minha comunidade. Mas eu quero dizer o seguinte, é... A minha... Não pode ser uma referência pra mim ter um público enorme. Sabe o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Pra mim, não... Se não, você vai virar o Felipe Neto, que acha que é a pessoa mais foda do mundo, porque ele é o maior youtuber. É. Mas quando ele é um boçal. Exatamente. Eu entendo. Eu entendo. E eu concordo pra caralho com você. Exatamente. Mas o meu ponto não é necessariamente isso. O meu ponto é que a gente tem que... É melhor que a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem a voz, até os boçais, do que uma sociedade onde o gargalo pra você ter voz é tão pequeno que as vozes são afogadas, tá ligado? Perfeito. 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 Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o lulismo selvagem propiciou isso. Entendeu? Propiciou. Eu acho que a essência do lulismo selvagem é disso. É de... Eu posso ser um metalúrgico de merda... Exato. Que come coxinha. Exato. Mas eu vou acender nessa porra. Exato. E pau no seu cu se você acha que eu não mereço, tá ligado? Mas vou quebrar essa porra. Como quebraram lá. Eu existo. Quebraram, entraram na Assembleia lá. Não foi em 2013. Quebraram tudo na Assembleia. Quebraram tudo. Entraram ali e quebraram tudo, cara. Foi impressionante. O movimento de 2013 é um movimento impressionante. E que, infelizmente, o PT faz um revisionismo desse movimento com o qual eu não concordo. Entendeu? Cara, eu acho que você... Você concorda muito mais com a gente do que você pensa. Eu acho que você... Eu acho que é importante o Estado. Tudo bem. Tudo bem. Estamos ali também ainda. Nunca um dia talvez a gente chegue lá. Você se considera petista de um petismo diferente do que a gente está falando, do que a gente está acostumado, do que a gente vê. O petismo que você fala é algo muito mais clássico, eu diria. É algo mais... Eu gosto dessa palavra. Vocês, às vezes, falam muito da esquerda clássica. Eu gosto da esquerda clássica. Eu gosto mais da esquerda clássica do que essa esquerda mainstream que a gente tem aí, cara. Eu também. Eu também. Eu tendo a... Isso é, inclusive, os caras que tendem a conversar melhor e a vir aqui estão mais dispostos até. Para ser sincero, é a... Eu amei vir aqui. Pois é. Então, como eu estou te falando, tem coisas que você pensa que a gente pensa também, só que com outro viés, talvez. Olhando de outra lente. Ou porque as minhas experiências foram diferentes, da Suzy, etc. Mas eu tenho certeza que... Por exemplo, eu pensei que a gente fosse discordar mais, por exemplo. Quando a gente falou do... Não, não. Isso não vale porque você falou isso para o japonês do MBL. Porra, mas... Não vale isso. Mas vale, eu acho. Eu acho que é exatamente isso, cara. Ó, sabe uma coisa? Fica como eu acompanhei bem o negócio. É, estou vendo que você acompanhou. Eu estou achando foda. Na verdade, quando você chegou lá no aeroporto e falou... Cara, eu vi vários flows e eu falei... Cara, que foda. Isso quer dizer que a gente vai ter um flow foda. É, exatamente. Porque tem os caras que não entendem. Exatamente. Sabe? Os caras que vêm aqui só porque vai dar view e foda-se, tá ligado? E que é... Gosta desse palco. Mas você entendeu o propósito da parada. Isso que eu acho foda. É, você sabe, eu nunca precisei ganhar dinheiro com a internet, sacou, cara? Então, assim, para mim, se eu tenho uma multidão, se eu não tenho, para mim isso menos importa, sacou, cara? É isso que eu quero dizer. Até compreendo a perspectiva diferente de vocês, entendeu? Até uma questão de sobrevivência e tal. Mas eu, realmente, essa questão de quantidade de pessoas... Mas eu acho que é o caminho certo. O caminho certo é cagar para o público. Tanto que a gente não lê os comentários e vai ler os superchats que vocês mandaram, se mandaram daqui a pouco. Mas a gente caga para a opinião deles de verdade. Porque o que importa é o que é a verdade para a gente. Nossa verdade interior e tal. Ótimo. E a gente também não preza por ter um público enorme. Senão a gente virava o Felipe Neto. Estava fazendo react de vídeo viral e merda, tá ligado? É verdade, é verdade. E aí, esnobando todo mundo que é menor que ele, nesse sentido, tá ligado? É, é. Porque a única métrica que importa é dinheiro e viu. E se você não atinge essa métrica para chegar no meu patamar, todo o seu trabalho é irrelevante. Porque, mano, você não jogou o jogo do jeito que eu acredito que é certo jogar. Dado isso, eu sou superior. Eu tenho mais dinheiro que você. Eu posso ir para qualquer país do mundo de primeira classe. Então, isso aí prova que eu sou superior. Essa é a visão. E eu discordo disso completamente. Eu entendo que é isso que você está falando de verdade. Eu concordo com você. Inclusive, é por isso que a gente queria ter você aqui pra caralho. Porque a gente sente isso em você. A gente sente que você... Eu sei que você não gosta da palavra autêntica também, mas eu sinto que você é autêntico. Pô, como é que você descobriu que eu não gosto da palavra autêntica? Eu ouvi várias coisas a tua, tá ligado? Não, porque a palavra autêntica vem muito de um movimento alemão que eu não gosto, que é o culturalismo alemão, que é o pessoal do Adorno, né? O Adolf Hitler. Não, Adorno. Adorno. E para essas pessoas, Walter Benjamin também, e para essas pessoas, a palavra autenticidade é muito importante. E para mim, a autenticidade não é mais importante. A questão de... A potência do falso, para mim, é fundamental, é importantíssimo. Mas talvez o seu fundamento não seja falso, né? Não, a potência do falso como criação, como poética, sabe? Então, para mim, a questão da autenticidade, para mim, não tem muito valor, não. Entendo. Mas posso propor uma análise? Será que o falso não é autêntico, às vezes? Bom, aí não sei o que você quer dizer. Porque o autêntico, no fundo, no fundo, ele está buscando uma identidade. Entendeu? É uma filosofia da identidade. E a potência do falso, não. Ele quer justamente essa diferença. Quando eu falo da ambiguidade, para mim, é muito isso, sacou, cara? Eu estou cantando uma mesma música, cara. Você está lendo essa música de uma forma. O outro está lendo a mesma música que eu estou fazendo. Sabe? Mas existe um caminho interno para você chegar e querer fazer essa música específica, eu acho. É. E esse caminho interno tem a ver com a autenticidade, na minha opinião. Ah, bom, tudo bem. Mas, na verdade, eu estava querendo justamente produzir a diferença. Produzir a diferença de leituras. Sabe? Entendi. É por isso que esse aspecto que não tem muita relação com a identidade da autenticidade, sacou, cara? Você não quer mostrar um caminho específico, mas você quer abrir a janela para interpretações. Isso. Isso é tão importante. Mas a forma que você faz isso, para mim, demonstra uma autenticidade, para ser sincero. Porque existem impossibilidades. Eu sei que você está falando de autenticidade. É porque eu estou falando da autenticidade no sentido originário do termo, que busca sempre uma identidade. Entendi. Sabe? E eu estou cagando para essa identidade, sacou, cara? Se eu puder fazer uma música com diferenças de interpretação, diferentes leituras, eu estou feliz, cara. Entendeu? Eu estou feliz. Entendi. É o que eu estava dizendo, é. Por isso que a ambiguidade é mais importante que a autenticidade. Mas dentro da ambiguidade não existe o direcionamento também. As coisas podem ser ambíguas, mas elas são infinitamente ambíguas, né? Existe uma ambiguidade limitada para tudo que a gente faz. Existem certas maneiras de se interpretar. Não é infinito. É um limite. E eu imagino como se fosse um cone, não é ligado? O cone, ele tem uma ponta que expande, mas ele tem uma ponta. Para mim, a ponta desse cone é a autenticidade. É, pode ser. Que chega até ali e a partir dali se torna ambíguo. Pode ser, pode ser. E esse ponto eu posso identificar como a matéria concreta da canção, que foi o que eu escrevi e que foi dali que produziu-se. Sim, exatamente. E é por isso que eu digo que eu sinto uma autenticidade em você. Porque assim, a partir da tua obra, que na minha visão é autêntica, cria-se a ambiguidade. Ela é tipo um portal para a ambiguidade, sabe? É como eu vejo, como eu enxergo, sabe? É isso mesmo? Estou falando merda? Não, tá. É porque a tua noção de autenticidade é diferente da minha, entendeu? Entendo. Tá. Eu estou falando de uma coisa e você está falando de outra. É. Tá. E tem o mesmo nome, entendi. Isso tem um perigo. Às vezes a gente discute coisas porque o mesmo nome produz diferenças de sentido. Sim, sim. A gente acha que está falando de uma coisa, mas não está falando. Entendi. Tá. Beleza, fica lá. Porra, cara. Acabou? Cara, não sei. Acabou? Cansei, cansei. Eu quero dizer o seguinte, cara. Deixa o Monarca chegar aqui para dizer isso. Viu, Monarca? Eu acho que nós estamos concluindo aqui, cara. Agora, eu quero dizer o seguinte. Fiquei muito feliz, cara. Fiquei tão feliz porque eu te confesso que no início eu tive uma visão um pouco deturpada do programa, sabe? E quando vocês me falaram que tinha tantas pessoas ligadas à esquerda que não queriam vir aqui, eu falei, puta que pariu, né? Isso aí é uma acusação grave que você está fazendo. Grave e real isso é o problema. É uma acusação grave, sabe? Mas tem mudado. Tem mudado. Você está aqui, afinal. É, evidente. Porque eu acho que a postura da esquerda não pode ser essa, sabe? Tem que conversar, né, mano? Tem que conversar com um amigo. Meu amigo, é exatamente isso. Eu não boto a mão no pau, não. Não dá para apertar a minha mão. Não dá para fazer um caixão quente, não, né? Caralho, muito obrigado, cara. De verdade, de coração. Cara, você era um dos caras que eu queria conhecer antes de morrer. É verdade. Obrigado. Obrigado. Puxa vida. Falou muito de você. Eu fiquei muito satisfeito de conhecer vocês, porque eu vi muitas entrevistas com vocês, né? Então, eu fui acompanhando vários entrevistas. Eu achei isso muito foda, cara. Eu acho que você é um cara muito inteligente. Esse papo foi muito incrível. A gente pode falar de coisas que a gente precisa falar, mano. Às vezes a gente não consegue falar, sabe? E é pouco que a gente conseguiu. É ruim concordar demais também. É, ruim concordar demais. Agora, continua achando que esse programa é um programa jornalístico. Tá, tá bom. Mas eu entendi o que você quis dizer. Com muita conversa, lógico. Sim, sim. Mas eu entendi o que você quis dizer com isso. E eu, tudo bem, eu decidi aceitar um pouco. Vamos internalizar de gerir isso. A gente tem uma responsabilidade. É. Eu concordo. A gente tem uma responsabilidade. É que, para mim, essa responsabilidade não entrava nessa categoria de jornalismo. Entrava em outra categoria. Mas eu acho que pode ser dissimilar isso. O meu objetivo, a gente já conversou isso. Tem ali, não sei se tu reparou, mas aqui no corredor tem um quadro. E aí, nesse quadro, tem alguns nomes ali. Que foram os primeiros caras que a gente pensou em trazer para o Flo. Estão ali. Isso em junho do ano passado. A gente botou alguns nomes ali. Inclusive, do David Jones, que você falou que é um dos teus favoritos. Está lá também. E aí, tem um quadrinho. Tem um desenhozinho que é o Monarque desenhando. Explicando para alguém como é que era isso aqui. Ia acontecer. Como que ia ser o ângulo da cara. É, antes... É. E aí, uma das coisas que a gente conversa desde então é que o nosso papel, que a gente gostaria de ter, era de ser... A gente é um... Inclusive, ontem que tu tuitou isso. A gente é a Suíça. Aqui é um campo neutro. Aqui vem todo mundo conversar. Aqui a gente quer expandir. A gente não quer que ninguém... A gente não vai pregar ideologia aqui. A gente quer que vocês cheguem aqui e ouçam um cara falar de diversos assuntos. A gente falou bastante de política. Mas tem dia que a gente não fala tanto assim de política. A gente quer que as pessoas ouçam e pensem. Pensar é importante. Sabe? Esse é o nosso... A nossa pedra angular. Sabe? É o que sustenta. É o que fez o Flow crescer. A gente cresce em cima disso. E é isso que me leva a ficar... Achar muito mais interessante o programa do Flow, por exemplo, do que uma entrevista no Globo News. Entendeu? Uma entrevista no Globo News... Que tem um viés, tem um direcionamento. É terrível. Você já sabe o que... A subserviência dos jornalistas, entendeu? É muito triste isso. É muito triste onde chegou o nosso jornalismo. Sabe? É muito triste. Eu concordo pra caralho sobre isso. Nós estamos vivendo uma crise do nosso jornalismo. E um país que vive essa crise do jornalismo é sério. Porque isso pode... Ter consequências graves na sociedade. Concordo plenamente. Bom, então, ó. Um beijo pra vocês aí que ficaram assistindo a gente até agora. Ou quem tá ouvindo nos agregadores de podcast. Sky, fala sobre o seu programa no 247. Quando que a galera pode assistir? Sim. Você vai funcionar toda quinta-feira às 4 horas da tarde. Legal. Ao vivo? Ao vivo. Massa demais. No site do Brasil 247. E aí é ao vivo. Você entrando no site do Brasil 247. Vai aparecer o programa. E aí todo dia um convidado diferente? Não. É só eu conversando com ele. Com o Gustavo Conte. Que é o editor do site. E, enfim. E cada episódio nós vamos abordar um determinado texto que eu mandei pro site. Você pode ter contato com os textos. É só procurar site Brasil 247. Autor Rogério Skylab. Você vai ver a relação de textos que tem lá. Que tudo que eu escrevi tá lindo. Massa demais. Acompanharei. Tá. Tá. Então, muito obrigado a vocês que assistiram. Obrigado a galera aí do Exit Lag, que são os nossos patrocinadores. Tá com lag no Games? Mano, baixa Exit Lag e own. É isso. Só vai. Own. Own. Um beijo pros apoiadores. Dá uma olhada aí na descrição se você quer conhecer o nosso projeto de crowdfunding. Ajuda pra caramba. Afinal, a gente tem... O gasto do flow é alto. A gente precisa se pagar. E é isso. A gente vai voltar já já. Já voltamos. Uma pausa rápida só pra todo mundo imijar. Tá bom? E a gente volta pra ler os superchats que a gente teve aí a partir de 10 conto. Demorou? Se o cara tá no Spotify, você não tá ouvindo. Se você não tá no Spotify, você não tá ouvindo. Vai no YouTube. Vai ser se fudeu se você tá no Spotify. Tá, então ó, um beijo. Tamo de volta aqui pra ler os superchats a partir de 10zão. Se tu mandou 9,90, pau no seu cu. A regra é 10 conto. Correto, Genzão? Então, ontem rolou uma parada dessa duas vezes, né? 9,99. 9,99. Irmão, é 10 conto. Piadiça passa mal. Bom, o Yuri Santos mandou aqui, ó. Skylab, fui no teu show em 2013 no Circo Voador. Muito bom. Pretende fazer de novo? Abraço. Salve do Rio de Janeiro. Igor, caralho, tu era meu vizinho na Zona Norte. Caxambi, Maria da Graça. Porra, na real, tu faz show no Circo Voador toda hora, né? Faço muito, é. Eu fiz recentemente, eu fiz em... Eu fiz recentemente, eu fiz... Quando foi? Fiz em setembro, é. Eu devo lançar o meu novo disco agora, a Crítica da Faculdade do Cu, eu devo lançar de novo no Circo Voador, entendeu? Eu gosto muito do Circo Voador. Sim, sim. Gosto de lá também. Eu gosto muito do público de lá, enfim. O Circo Voador é uma referência do Rio de Janeiro. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Skylab, foi num... Era... Sabe, lembra que tinha uns papéis que eu colava nos postes? Ah, tinha muito isso. Então, eu via o papel que eu ficava com Skylab, 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 Skylab. Eu fui no teu show, no CFS, porque eu queria saber o que era Skylab. Por que que é Skylab, na real? É o seguinte, eu estava fazendo música numa época em que aquele satélite norte-americano estava para cair em qualquer lugar do Brasil. Parece que acabou caindo em cima de uma vaca australiana. Mas, é... Houve uma paranoia, né? Onde que vai cair esse negócio, né? E eu fiz um samba retratando esse momento de paranoia, né? Poderia cair em qualquer lugar. Chama-se Samba do Skylab. E eu fui defender essa música em Juiz de Fora. E, a partir daí, as pessoas começaram a me tratar, a me chamar de Rogério Skylab. É igual eu, eu nunca me apresentei como 3K. Não falei para você que eu era 3K, mas todo mundo chama de Igor 3K. Por causa do meu canal. Eu gosto do nome Skylab, mano. Também gosto. Skylab é legal. Laboratório dos céus, né? É. Isso é... Isso é... Isso é poético, de certa forma. Talvez até divino. Sei que você não gosta de Deus, né? Valeu, próximo aí. Vai, vamos lá. O Roberto Pereira da Costa mandou dezão. Skylab é um esquerdista respeitável. Diferente dessa esquerda pessoalista Nutella da Zona Sul-Carioca, mimadinho do Leblon. Bom, vamos dizer isso. Olha, 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 olha. Se ele viu toda a entrevista, ele vai ver um determinado momento em que eu critico, apesar de eu gostar muito dele, eu critico o Boulos e critico por alguma razão. Sim. E é por essa razão, inclusive, né? Essa razão mesmo. Ó, o Alexandre Sanlin, programador libertário. Sky, você quer que o Flo proíba falar que o Lula é bandido no programa? Caralho, não foi isso que ele falou. Mande um abraço pro meu amigo censura. O amigo... Bom. Oi? Tá. Você pulou um aqui, posso falar? Eu ou você pulou por um motivo específico? Não, caralho. Pulei mesmo se querendo. Tá, eu vou ler esse aqui então. Mas esse aqui que ele... Tá, peraí, peraí. Ah, fala se Lula é bandido, mano. É, cara, nem foi isso que ele quis dizer, na verdade. Ele só... Bom, tudo bem. Ou foi isso que tu quis dizer? Você acha que ele não pode falar que o Lula é bandido? Eu acho que isso é uma acusação grave, entendeu, cara? E se ele tá dizendo isso, ele tem que provar. E essa luta tá sendo feita na justiça, entendeu? Então eu acho que pra um deputado federal falar uma coisa dessa, é uma coisa meio inconsequente, entendeu? Bom, o PZ, mandou dezão. Tô dando dez reais pra vocês debaterem sobre Deus, Jesus e a moral judaico-cristã. Não me decepcionem. Por que você não acredita em Deus, caralho? Aliás, tu tem 63 anos e tá mais acabado que o meu vô de 80, PQP. Eu mandava tomar no cu. Manda, manda tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, PZ. Vai tomar no cu, porra. Vai se fuder. Assim, você não gosta de falar sobre Deus, é isso? Não, não é isso. Simplesmente que a minha perspectiva nunca será uma perspectiva religiosa. Mas a minha perspectiva não é muito religiosa. Deus, pra mim, não tem importância nenhuma. No sentido assim, eu acho até que eu sou mais agnóstico do que propriamente ateu. Porque o ateu precisa sempre negar Deus, né? Essa negação é meio, né? Tem alguma coisa escondida nessa negação. Além de tudo, é cansativo também. Não, não. Pra que você negar? O agnóstico, ele não nega. O agnóstico é Deus existe? Possível. É? Foda-se. Entendeu? Essa é a diferença entre o ateu e o agnóstico. Eu tô mais dentro do agnóstico. Entendi. Bom, é Luiz Henrique agora. Mandou aqui 10zão, Monarque. Vai tomar um tapão, KKK. Vai vendo. E ela... Caramba, só se for o tapa da Pantera. Aí é dar um tapão, né? Ó, o PZ mandou de novo. Mas o tapa da Pantera, às vezes, dá um tapão na nossa cabeça. Vai, manda aí. O PZ mandou de novo. Não sou católico, mas acho que Skylab, um hipócrita por falar de respeitar minorias, mas incentivar a intolerância religiosa e a agressão, querendo ou não. Freiras cuidam de crianças pobres. E você, o que faz? Para, cara. Cara, PZ. Vai se fuder. Vai tomar um... Cara chato, cara. E lembrando sempre esse menino aí, que o Estado é laico, tá? O Estado é laico. Lembrando isso aí. Não é porque você critica uma vertente da religião que você é um... Tipo... Não, cada um tem... Deixa as pessoas criticarem o que elas recebem, mano. Não, cada um tem a sua liberdade de ser o que for. É, mano. Ó, Deus, vai tomar no cu. Ok? O nome de Skylab aqui. É, é a última vez sobre isso, inclusive. Ah, tá. O Pedro falou, Skymonac, me mandem tomar no cu, por favor. Mandou o Teizão. Vai tomar... Junto. Vai tomar no cu, Pedro. Vai se fuder. Cu que não é o ânus, não é? É o cu. É o cu. O proverbial cu. Você falou uma coisa tão importante. Eu sempre falei isso. O cu não é o ânus. Nunca foi. O cu é uma metáfora. É tantos significados, né? O ânus não. O ânus é uma coisa da anortomia. Sim. Total. Tu não falava... É. Vai tomar no cu. É muito mais caralho. Então, Pedro, vai tomar... Na verdade foi o... Ah, caralho, mandou mais 10 aí, ó. Falei... Cadê? Bota Skylab pra assistir Jojo. Nossa. Tu não vê desenho japonês, não vê? Não. Jojo ia ser uma piracy. Não, não vejo. Não vejo. Vai tomar no cu. Não vejo. Então, galera, vai todo mundo tomar no cu. Chegamos no fim do Flow Podcast com um grande Skylab. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti. Um beijo pra todos. Gostei muito daqui. Achei maravilhoso. E... Tamo juntos. Valeu. Vamos ver se a gente faz alguma vez outro dia. Vamos repetir. Tchau.